Eu vou pegar mais água aqui, Vão. Beleza. Bom, vamos apresentar as pessoas normalmente então, como vai estar gravando. Espera o Everett voltar, pelo menos. Não, sem problemas, é só pra saber. Talvez sim, a gente apresenta todo mundo normalmente e a Mariana agradece todo mundo no final. Ok. Isso não fez o menor sentido. Mariana, por favor, inventa nomes da Twitch. Vou, 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 vou no gerador aleatório de nomes aqui, peraí, peraí. Ó, só dos meus tempos de Tibia, coloca dois aí, Binimix e Winifax. Binimix e Winifax, beleza. Dildo Bagas. Que eram dois nomes que eu lembro que a gente tinha de gerador automático do Tibia. Ah, meu nome zoado em CS 1.6 é Benjamim Norredo. Uhum. Voltei. Eu vou pegar a lista daquele nome que a galera usou pra zoar bolsonarista, sabe? Uhum. Peraí que eu não vou achar. Pode começar, Peppa. Beleza. Boa tarde, Guardiões. Opa, tava com a música errada, peraí. Boa tarde, Guardiões. Estamos aqui hoje começando mais uma sessão de Abomination Vaults. Eu sou o Peppa, eu vou ser o GM da sessão. E nós vamos começar aqui, como sempre, apresentando os nossos jogadores. Começando por ele, o Fox. E aí, pessoal. Aqui é o Fox. Eu estava jogando com a Yuke. E a frase do dia é, não conheci o outro mundo. Eu não conheci o outro mundo por querer. Depois nós temos Mariana. E aí, gente, tudo bem? Aqui é a Mariana. Tô jogando com a Lampiridia. A Lampiridia quase que foi, mas não foi. Então, ainda estamos por aqui. Em seguida, nós temos o nosso piloto da stream, o Max. E aí, pessoal. Beleza? Aqui é o Max. Tô jogando com o Loken. O Ranger que fugiu. E hoje nós mudamos um pouco a ordem, porque nós vamos apresentar nossos jogadores com os novos personagens. Começando pelo Hilton. Oi, gente. Boa tarde. Tô jogando hoje com o Hulk. O Clérigo de Gorun, que não vai fugir. E, para finalizar, nós temos o único, Ebert. Oi. Aqui é o Ebert. Eu sou o único mesmo. O primeiro é... São dois jogadores com o Max. São dois jogadores que estão jogando meio orc, mas eu digo que foi ele quem me copiou. O Tank Punk é o que? É Tank, Punk e Monk. É... Eu tô jogando agora com o Momoff, que é o Tank... É... Punk e Monk. Ah, eu já tô me atrapalhando. É! E vamos lá. Tank, Punk e Monk. E como diz a imagem do Ebert, fall in love, not in line. Muito por isso. É fácil. É só lembrar. Tank, Punk e Monk. T. P. M. Isso não fez o menor sentido. Tank, Punk e Monk. Se mudar de M. Não, Corpse Light. É, dá certo. É. Ah, eu vou ter, tá morto. Enfrentaram alguns Corpse Light. Apenas Loken e Lampiridia conseguiram escapar com vida. A Lampiridia mais ou menos. É. Morta, mas passa bem. Morta, mas passa bem. Batam palmas, batam palmas! Não, aquela mosquito ela é capaz de morrer nas ondas. É verdade. Então. Yuki. Yoi. Quando você sai do seu corpo, você passa pelo Plano Etéreo e vai até o Plano Astral. Ao Longe, você vê isso aqui. Você reconhece como o Ossoário É o destino das almas Mas algo que impede de chegar até ele Um tempo que você passa aí, né, contemplando o limbo Você vê uma ave se aproximar de você Quando ela chega perto, é isso aqui que você vê Olá Olá, criatura Olá Eu sou um nozói, um psicopompo de parasma E eu estou aqui porque algo deu muito errado Sim, eu acredito Então, né, Daikitsu te deu uma fagulha do espírito da vida, né? Eu acredito que sim Eu sempre usei minha vida para propagar a palavra dela É, então Acontece que a energia desse espírito não dissipou, não A gente estava tentando te trazer para esse plano, mas acontece que não vai rolar Como assim? Que lugar que você foi cair, hein, amiga? Era a minha primeira aventura Nesse sistema Farasma está de olho Tem... Lá onde vocês estavam Existe uma alma Que está clamando Que quer voltar para cá Mas a gente não está conseguindo fazer nada Farasma ia dar um presente Para aquele que trouxesse essa alma de volta Então Eu sou um mensageiro de Farasma E eu vim aqui Para ver se aceitam acordo A real é A gente não quer te deixar como um morto-vivo Aquele lugar está infestado do morto-vivo Nós não queremos que você seja mais um Você estaria disposta A completar alguns trabalhos para Farasma E expurgar o que diabos está acontecendo naquele lugar Se a gente... Pode falar Desculpa Eu queria saber se meus amigos ainda estão por lá Dois deles estão Dois deles já estão na fila Na fila É, lá embaixo Se eles ainda estão lá Podem estar em perigo Eu gostaria Se for possível De voltar É exatamente Essa que é a nossa oferta Vamos fazer o seguinte Você vai voltar Farasma vai... Você vai voltar como... Meio psicopompa Tá? Pode ficar tranquila Você vai poder manter sua fé A gente só está te pedindo Para fazer alguns trabalhos para a gente Você... É... Como eu te disse Tem uma alma que está clamando para voltar O Farasma me autorizou A dar uma pequena bênção Para quem Conseguir fazer isso A bênção vai ser sua vida Então Se você quer aceitar esse presente Eu vou te devolver para o seu corpo Quando vocês voltarem para cá É... Vocês vão achar Em algum momento Uma boneca Essa boneca tem uma joia dentro Essa joia carrega a alma É para você Destruir essa joia E mandar a alma para a gente Você está me entendendo? É a vontade dessa alma Manda a joia Ok É a vontade dela É a vontade da alma Que está dentro da joia Entendo Se vocês quiserem conversar Entender a história Vocês ficam à vontade A gente só precisa dessa alma para cá Porque essa alma está sofrendo Ela quer voltar para cá A gente precisa trazer essas coisas De volta para o prossoário E... Tem um monte de coisa aí Presa O que vocês conseguirem mandar para cá A gente agradece Mas isso daí É um pouco urgente Porque essa alma está clamando E a gente precisa Dar um jeito nisso Deu para entender? Sim Deu para entender Então tá bom Então tá bom Faz isso A gente vai entender Como você está acertando trabalho Você vai poder continuar sua vida Como meio psicopompo Até você se sentir bem o suficiente Para se juntar a gente no suário Tudo bem? Tudo bem Cara Eu achei ótimo Que esse psicopompo Ele é funcionário público do INSS Cara Eu queria Eu só trabalho aqui Adiante o lado aí É o seguinte Tá vendo essa lista aqui De negócio perdido Era para estar no moncharifado Não sou eu que vou pegar Ai, ai Eu ia fazer uma piada Sobre o fato Se ele tinha autorização Para poder sair com essas joias A diferença dele Para o funcionário do INSS É que É muito mais fácil O funcionário do INSS Ser agredido Do que um psicopompo Por uma aventureza É verdade É verdade Então Nós vamos fazer o seguinte Eu não vou te devolver a vida No lugar que você caiu Porque isso daí Vai dar um rolê muito estranho Eu vou animar teu corpo Enquanto eu estiver Lá Eu vou pegar Seus dois amigos Porque eu não quero Corpus e Light Entrando no corpo deles Também Para fazer balbúrdia Vocês fazem o funeral deles aí Vocês se viram Com seus ritos Porque eu também não quero Mais gente virando morto aqui Quero todo mundo Seguindo a própria vida Quero toda a alma Seguindo o próprio destino Eu só aceito morrer Em qualquer jogo Se for esse psicopompo Que vier me buscar Eu também Vou desembaraçar O cara que vai desembaraçar É ele Exatamente O cara que vai desembaraçar O rolê é ele Então né Eu só tô querendo Fazer meu trabalho Tudo bem E aí Na outra sala Onde não tem Corpus e Light Vocês pegam as suas coisas Vaza daqui Para garantir Que esses dois Não vão voltar Como morto E depois Vocês cuidam Do que você precisa fazer Beleza? Tudo bem Obrigado Você tem que assinar Em algum lugar Não, não, não Não, não É Isso é a concorrência Assinatura é a concorrência A gente considera Que quando você destruir Quando você destruir A joia Você tá aceitando A nossa causa Então Ok Loken Você vê uma porta Abrindo A Yuki De olhos fechados Anda pra trás Atira 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 Trazendo Os corpos De Dolgrum E Saruk Caralho Como essa mulher é forte O que que tá acontecendo Meu Deus E ao mesmo tempo Ela cai Tudo isso Ela fez E você não viu Ela pegar o fôlego Uma única vez Logo que ela Cai no chão Uma explosão De luz Nessa sala Vocês podem Considerar Como se vocês Tivessem descansado Tá Porque é o espírito Da vida Que tá voltando Pro corpo dela Então vocês podem Fazer um descanso Recuperar o ponto de vida Do descanso completo Onde na ficha Tem o bagulho De descanso Tem um negócio No utility Acho que é Não Tem um negócio Que é Rest for the night Achei É Só que nisso Que a Yuki Cai no chão Ela continua Com uma cor Meio cinzenta Meio pálida Sabe Como se ela estivesse Morta Só que você nota Pela barriga dela Que ela tá respirando Eu acho que você vai ter Que mudar o token Dela Ah, depois a gente faz isso Dá aquele chutinho Assim Pra ver se acorda Cutuca Bom Eu acho que depois disso Ela pediu Que tava desacordada Acordou, né Tá Você tá acordada Você viu tudo isso Acontecer A fada virou Morta-viva também Não Isso não foi A bruxa mosquito Eu não sei o que isso foi Eu vou Flutuar Até a cara Da princesa E vou Botar as minhas Mãozinhas No rosto dela Mudou O token Princesa Princesa É você Enquanto isso O token Tá verificando Os outros dois É Eu acordo Você acorda Você tá de pé Tem uma fada Na sua cara Cutucando você Lampirite Princesa Princesa Você está viva Eu abraço A sua cara É bom ver você Também Lampirite Eu olho assim Você tá viva Tá possuída Eu acho Que algo Algo como isso Ok Carrego o crossbow Coisas de princesa Caí como morta Mas depois levantar Mas eu não encontrei Nenhum príncipe Ainda Pobrezinha É Eu acho que eu posso Explicar depois Vamos sair daqui Sarok Sarok Para o outro mundo Que terrível Pobrezinhos O sangue do Coven foi derramado Eles irão pagar Eu falo no ouvido Dos corpos dos dois Derramaremos Derramaremos O sangue deles Também Tipo Começo a arrastar Os corpos Para fora Devo estar super Em Cambridge Não tem Lampirite Com quanta vontade Você disse isso Vontade o que? Desculpa Do que eu disse Não Que eu disse o que? É Isso O que você vai Que as pessoas Vão pagar Que você vai Derramar o sangue Dos outros ali? Isso Com bastante vontade Por quê? Então Dogro e Sarok Ouvir isso na fila Nem no inferno Essa fala Deixa vocês Embaixando Tá no Bune art Olha assim Para cima Ei 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 Pois é Vocês podem Pegar os itens De Sarok Dogro Tá? Eu nem sei Se eles tinham Família Será que Tem algum Contato deles Na cidade? Pode ser Eu Pepe eu não tenho Acesso A ficha deles É não Eu tô Pensando Que é melhor Que os dois Façam isso Ah Eu posso Matar eles Aqui Opa Meu Deus Foi mal Foi mal Não Errado Não Errado Não Errado Não Pode ser Matando Por que Um Mas Pepe como Eles ainda São A morte Chega Quando você Menos Espera Ah Tá Então Beleza Tem que me Dar Permissão Da Ficha Meu Deus Aí eu faço Isso É A morte Chega Quando você Menos Espera Morreu de que? Morto vivo Num ataque cardíaco Mal súbito Mal súbito O cholesterol dele Era meio alto O GM Tem o dedo nervoso Aí Aí o que Chega perto Deles Faz uma Reverência Eles Que Vamos Levá-los Daqui E arranjar Um lugar Pra eles Poderem Descansar Esse lugar Amaldiçoado Pode terminar Transformando Eles Em mortos Livros Eles Estavam Bem Na fila Pelo Menos Eles Estavam Sim Pegaram Número Baixo Eu acho Que a fila Era longa Abaixo De 13 Bilhões Está valendo Nós temos Que levar Eles Pra cidade Outros Anões Podem Conhecê-los Lá Eu aprendi A minha lição E vou escutar O meu grilo E o que Você se lembra De tudo Que o Psicopongo Disse pra você Você vai Passar tudo Pra eles Não Eu vou Eu vou Tem mais uma coisa Eu Eu não vim aqui De volta De graça Exatamente Eu tive uma conversa Com a criatura Dos outros planos Uma criatura Bem dedicada Ao seu trabalho Um excelente funcionário Funcionário do mês A fotinha dele ali Ele me deu a oportunidade De voltar aqui Para tentar ajudá-los A terminar O que nós começamos E também Mais especificamente Para ajudar A libertar Um espírito Que está preso Nessa Nessa ruína Existe um espírito Que está aprisionado Em uma gema E talvez Talvez Se eu Conseguir Libertar Esse espírito Eu possa ter Realmente Minha vida de volta Por enquanto Eu estou Num acordo Temporário Até conseguir Completar Essa missão Então Não Foi isso Que eu disse Que eu voltei Mas não Exatamente A Lampiridia Afofa Os pelos Do Do Bombi Ele me falou Que nunca Ouviu falar Nada disso E daí ela Tipo Dá o ouvido Para assim Para ele Falar alguma coisa Mas ele não Fala nada Nunca Nunca Mesmo Que sorte Que bom Eu Vamos tirar Esses corpos Daqui Antes que eles Comecem a se mexer Por favor Uma outra coisa Que o Nozoy Disse Para Yuki É que Ele citou Que os mortos Vivos Que vocês Enfrentaram Eram Corpos Light Lampiridia Você tem Lore Wisp É isso? Tem Você pode rolar Lore Wisp Isso Se precisar De religião Não sei se é isso Também Ou tem Pode ser Não Mas o Lampiridia Conseguiu Um Corp Light É Um pequeno Wisp Que É Ele Possui Corpos Ele Ele perde Boa parte Dos poderes Dele Durante O dia Inclusive Ele não Pode entrar Em corpos Novos Durante O dia Se você Derrotar O corpo Que tem Um Corp Light Ele Vai Simplesmente Voltar A ser Um Corp Light Com Um de Vida E ele Pode Possuir Outro Corpo Para Simplesmente Refazer Durante O dia Ele não Pode Fazer Isso Ou seja Além Do trabalho De derrubar Um Ele poderia Pegar E terminar Entrando De outro Não No meio Da luta Sim Inclusive Tinha mais Um Corpo Lá Lampiridia Vai passar Isso Para as Pessoas As Luzes São As Luzes Eu Sabia Elas São Muito Terríveis Uma Daquelas Luzes Adentrou Aqueles Corpos Ali Por isso Eles São Tão Fortes Mas se A gente Voltar Aqui Durante O dia A luz É fraca Ela É fraca Tá A luz É fraca Contra a luz Beleza Beijo Júlio Eu tava tentando me recuperar do dano Acabei de correr Oi Eu pego os corpos E vou levando eles lá pra fora A Lampiridia te ajuda Beleza Então É estranho Eu consigo Sentir muito mais as energias desse lugar agora E Eu acho que Eu fiquei com tanto medo de Ficar lá no escuro Que agora eu estou enxergando através dele Eu fico olhando pros olhos dela Fixamente Olha Uma porta fechada Será que a gente pode explorar antes Melhor não Era aqui que tinha que passar com cuidado ou não? É Aí só pra passar uma pessoa por vez Passar duas Puuu O que que vocês fazem com os anão? O que vocês fazem com os anão? É Deixa eu voltar os anão pra cá A gente pode botar eles de uma cordinha e puxar devagarzinho quando já tiver atravessado Pode ser Eu só imagino a gente rolando um nisso Espera aí Só um minuto Só um minuto Só um minuto É O que não tá tão ruim assim? Joga a grise na ponte pra ver se os anão passam mais tranquilo De repente você vai ouvir uma voz da lei Pare de sacar nossos corpos Será que esses produtos de 1,99 funcionavam mesmo? Mas eu vou seguir a sugestão do Fox mesmo Amarra um corpo em cada corda A gente atravessa e puxa um corpo de cada vez Todo mundo rola com excepção A gente vai pescar um peixe com esses corpos É isso que você tá vendo Ah, peraí Attribute perception Yuki e Loki Vocês veem dois olhinhos despontando Da água assim Observando tudo que vocês estão fazendo Com uma calma Filho da puta Onde é que tá esses olhinhos? Pra que lado? Tá por aqui, ó Isso, por aí Tem olhos brilhando na água Nos encarando Peppa, se a gente conseguir passar o corpo deles de boa Eu vou pegar o corpo do Meet y Fleet e tacar na água Beleza Beleza Princesa, tem mais uma coisa que você nota Tem um Cobold decomposto aqui, ó Aqui? Não, eu vou transformar ele em vidro Espera aí Você viu ele? Você nota que nada comeu esse Cobold Ele só tá aí? Caído e conhecido Tem algo muito estranho ali atrás A gente volta de dia A gente volta de dia Na volta a gente pega, tá? Mas ele tá ali, ó No cantinho Ok Nada foi em cima do corpo do Meet y Fleet Você vai passar os anões primeiro, né? Eu passo os anões primeiro Então tá Porque eu acho que dá pra passar um anão Passar o outro E daí a coisa não quebra Uhum Passei o primeiro anão Eu vou passar logo Passei o segundo anão Vou ficar perto da minha consciência aqui Joguei o Meet y Fleet Você vê Que desponta Uma criatura Parece um sapo Parece um sapo Dente de sabre Você tá vendo ela? Eu tô É maravilhosa a imagem E come o Meet y Fleet Bota imagina a tela Deixa eu ver Vou botar aqui Meu Deus É maravilhoso Adorei Ele é da mesma raça Daquele sapo gigante Que tá lá Das salas mortas Não parece Mas podia ser Ele devora O bicho O Meet y Fleet E some na água Tá Tá alimentado Pelo menos Ele é um Um sapo Deite de sabre Parecendo com Doomsday Né Pepo Enquanto a gente Tá voltando Eu tô Eu vou rolar um Nature Que eu imagino que seja Nature Pra identificar Esse sapo Ops Pode rolar Você não sabe O que é isso Você já viu Alguma criatura Daquela Meu querido Deixa eu ver É Nature Né É Nature Ele é um animal Lampiridia Você já sabe O que ele é Ele é Um Slurk Você sabe Que é um Bicho Que tem Uma Ele se dá Muito bem Na água Ele consegue Engordurar Algumas coisas E fazer E tornar Tipo O terreno Muito difícil De você ficar em pé Ele é Particularmente Forte Contra ser agarrado Ou empurrado Você sabe Que ele as vezes Cospe Algumas coisas Para Que ele Cospe Que ele tem Capacidade de cuspir Um Uma geleia Meio esquisita Mas tem uma coisa Que te chama atenção É estranho Ele não ter comido Cobol Porque ele Obviamente Tá com fome Os mosquitos Me contaram Sobre ele Eles não gostam Do slurk Ele é muito rápido Na água E cospe Uma geleia Mas esse Tá Se comportando Muito Estranho Era pra ele ter Comido Aquele cobold Ali Por que não Comeu cobold Por que aquele cobold É pior Do que os outros Isso é muito errado A gente descobre Na volta Beleza Conforme vocês vão Voltando pra cidade Mais uma coisa Chama a atenção De vocês É aquele dia Que ninguém Aguenta mais De coisa Acontecendo Mas continua Acontecendo Coisa Continua Acontecendo Coisa É Peppa Antes da gente Eu posso fazer O traça A ferimento Só pra ele Tá abaixo Cheio Pode Pode fazer sim Eu vou ajudar Vou rolar pra ajudar A princesa Tudo bem Claro Rola aberto Né Medicina Ajudei É aquelas Que a gente olha Assim Esses testes de ajuda Que é melhor Do que os testes Normais Cara Vim tá em teste De ajuda Coisa mais triste Da vida Boa 21 Vai ser um Pra mim Um pra Esse foi seu Segura aí Primeiro Eu vou Eu devia ter jogado Aqui Né Eu ia ser melhor Considerar Que é só A rolagem Das vidas Não O dado Você se curou Agora eu vou rolar Pra ajudar De novo Pera aí Eu já vou rolar Meus dois Roles de ajuda Tá O próximo Que você vai Coisar É o Locking É isso Isso Esse Esse é pra ajudar O Locking Esse é pra me ajudar Eu não me ajudei não Não sucesso crítico No Locking Boa Você é um emplastro vivo Agora Ah se esses poliedros Tivessem assim Na sessão passada É Então né Voltou dos mortos Voltou bem Obrigada Princesa Todos curados Descansados Eu deixo você Coçar a cabeça Do Bombix Eu coço a cabeça Do Bombix Ele faz Pra você Ai Eu acho que ele não gosta Muito de mim não Não Ele está fazendo amigos Não é Bombix Eu aperto ele Tipo sacudo Ele parece muito chateado E os olhos dele Prometem vingança Desculpe o Bombix Conforme vocês voltam Pra cidade Vocês notam Que tem uma coisa Que está acontecendo O farol Que antes piscava Agora está aceso Cai Uma luz No cemitério 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 Imagina a cara Do psicopom Vendo o sabor Eu gosto Mari Você assistiu O Orange Que eu mandei Pra vocês Não Não assisti ainda Por que? É que tem uma personagem Que seria a roxa Do grupo Que ela é A rainha juíza Ela é toda fria Aquela rainha De uma nação Prisão E essas coisas todas Só que ela também É a inquisidora Do reino Aí quando ela Tem uma hora Que ela descobre Que ela é Forçada a investigar Alguma coisa E ela descobre Que a investigação Vai ser muito mais difícil Mas ela dá um grito De Que ela É toda gelada Mas ela dá um grito De Porra Vou ter que trabalhar Que ela é essa merda Que diabo Aí eu só Psicoponto Desse mesmo grito Agora Não 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 O que ela dá um grito Porra Ninguém Nunca lê Essas merda Por que Assim Essas Mastas Ficam escravando Essas tramas Confosas Eu tenho que mandar Em três vias Três vias Que ninguém vai ler Ok A luz do farol Ilumina o cemitério Começa a tocar Tiller ao fundo Eu viro assim Pra 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 Pros meus companheiros Com aquela cara de A culpa é nossa Ah Eu não sei Melhor a gente Voltar mais rápido Pra cidade A Lampiridia canta A culpa é de quem pega E eu não vou pegar Então, né Enquanto isso Na cidade Como estão vocês Meio orcs Que ainda não Lembro o nome É Dolgrum Não, não Dolgrum é Tem que mudar O nome dos players Ali, gente É Hulk E Pomod Como estão vocês Na cidade Onde vocês Estavam No cemitério Eu pei Não sei Tem alguma sugestão Momote Onde podemos estar Na taverna Como sempre Ou Olhando a O templo local Temos um templo multicultural Com a biblioteca Inclusive Ebert sumiu Oi Onde vocês estão Ebert Não sei Elas estão Em um lugar Escuro Você não está Vindo na puta Vocês deveriam Ter visão Pra cá Vocês não tem visão Estou vendo Não, eu estou Falando É porque eu não Estava na 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 tela Eu não sei Em qual estou Não É isso A gente não Discutiu Onde estamos Estamos Na cidade A questão É onde Você tem alguma sugestão Quer estar na taverna Tem o templo local Que tem uma biblioteca Aí Mas Tanto faz Pode estar chegando No navio agora A gente pode estar Desembarcou há pouco Estamos procurando Onde ficar Beleza Qual é a taverna Aí pode estar Aqui na nossa ponte Que tem um bar Aqui Ah Vocês querem entrar No Cruxnook Então Procurando o lugar Pra ficar Então beleza 2,5 Dentro do Cruxnook Vocês veem Essa mulher aqui Ela parece Meio Preocupada Ela atende vocês Bem Coisa e tal Mas Parece Ela fica sempre Olhando pra janela Sabe Esperando um grupo De aventureza Que até agora Foi na praia Não voltou Vai voltar Daquele jeito Vai voltar Daquele jeito Saudações Somos Não tema Somos Dois irmãos Orques Meio orques Viajantes É Saudações Sou Líneas Meira No que eu posso Ajudar vocês? Acabamos de chegar Na cidade E gostaríamos de ver Lugar pra dormir Eu Coisas pra fazer Hum Claro Claro Aqui na taverna A gente sempre tem Sempre tem Muita oferta Coisa pra fazer Olha Me desculpa A honestidade Mas Vamos 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 tratar assim Todo mundo aqui é adulto Eu sou a dona Da guilda de ladinos Daqui Ah que bom Eu não gosto Muito De autoridade Esses fascistas Sempre querem Aprender Ele é punk Mesmo Muito bom Então se encontrou O lugar certo Todo mundo sabe Que eu sou a dona Da guilda de ladinos Daqui A única coisa Que a gente faz É não roubar Dentro da cidade Ninguém enche o saco Só que Gente Só que eu tô Com um pequeno problema Meus homens Sumiram Se vocês querem Eu tenho trabalho Pra oferecer Pra vocês Pois é Só os homens E as mulheres Não Eu quis dizer Meus ladrões Ah tá Desculpe Não tive Atributo pra bater Inteligência Rogue Olha pra ela Rogue E o pior que eu Também não Aí o Rogue Olha pra ela Com o olho Meio brilhante E Será que aconteceu Será que aconteceu Alguma coisa com ele Ele parece que tá mais feliz Sabe Eu não sei Tem alguns dias Que eu não os vejo mais Eles saíam Mas temos que investigar Pra você Pegaram um barco E Eu agradeço E foram pra onde? Eu não tenho ideia Eu apenas sei Que eles foram Pegar um barco Que eles foram Fazer um trabalho Não me disseram Onde era E não voltaram E alguém viu Se eles subiram Um rio Seguiram pela costa? Não Ninguém tem Nenhuma informação Deles Parece que eles Tavam querendo Dar a volta No pântano Ah No pântano Isso Lá pra direção Do farol Aquele farol Que tá brilhando? Farol Tá brilhando? O farol Tá brilhando Coitada Dessa mulher No que Vocês A inteligência é baixa Mas a percepção é alta É No que vocês Falam isso E rompe Da porta Uma outra mulher Inhas 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 Ai Que bom Que você Tá aqui Gente Vocês Não vão Acreditar No que Tá acontecendo Os caras Do Charlie Vai invadir A cidade Desculpa A luz A luz Tá batendo No cemitério Os mortos Tão Revivendo Bom Vamos matar Os mortos De novo Puxando a espada Vamos matar Os mortos De novo É como Enxugar gelo Já basta A chaga Do mundo É Terça-feira Puxa a espada A Rin Olha pra vocês E fala Gente Os guardas Estão cuidando Dos mortos Na cidade Vocês são Hábeis Pra lutar Aí eu já Fala É Um olha Pro outro É Então me façam Um favor Vão até O farol Tem um grupo Lá Pega esse grupo Vai pro cemitério Mas não entra Pela cidade Porque tá A batalha Infernal Eu preciso Que vocês Cuidem dos mortos Que estiverem Lá dentro Porque se a gente Não acabar Com o número deles Eles vão Continuar Vindo pra cidade A cena Que vocês têm Do que está Acontecendo Como se parece Esse seu grupo São três anões Uma mulher Correira de raposa E dois insetos Três anões Andando juntos Acho que Estamos no cenário Errado Não Três anões Os mortos Estão revivendo Do cemitério Que fica Num penhasco Estão se jogando Do penhasco Em cima Da biblioteca Que loucura Tá chovendo Andete Estão De dano De queda Ela fala It's raining Man Aleluia It's raining It's raining Oh yeah Cara Imagina Imagina A cara Que esse Psicoponto Tá fazendo Vendo essa merda Aí ela fala Ele bateu o ponto Ele bateu o ponto E saiu Ele bateu o ponto Ele largou o lápis Ele não lápis Dava Vamos se foda Se eu vejo essa manhã Ela fala Vamos lá Os guardas Da cidade Estão protegendo Aqui Nós mandamos Quatro Pra barrar O cemitério Chama a galera Vai pra lá Mata Todos os mortos Que vocês encontrarem Vamos lá Vamos mamote Vamos correr Não tanto Que eu estou De armadura Mas vamos correr O mais que dá Vamos correr É uma cidade média Eu corro muito Eu vou tentar Acompanhar Seu ritmo Vocês sempre Não vão me atrasando Mas tome cuidado Esse farol Deve ser a Gautenlight Pelo mesmo É alguma coisa Sobre isso Vocês vão Pelo Vocês vão Pela trilha É o caminho Que eles indicarem Pra gente Porque a gente Não é da cidade Tem uma trilha Ela fala Que se você Seguir a trilha Você vai sair Você vai sair Da cidade Dar a volta Pra passar Por cima Do morro Vai Vai seguir reto Fazer uma curva Pra direita Até você chegar Numa encruzilhada Aí você vai pegar A esterda Vai até o fim E você chega No farol É Vamos fazer um teste Sobrevivência Pra ver se a gente Se perde Tipo Isso daí É seguindo a trilha Não é o caminho Mais rápido O caminho Mais rápido É pelo meio Das florestas Mas é o meio Da floresta Vai ser Meio difícil Precisar Se ele vai ser Mais rápido Mesmo Porque Qualquer coisa Pode acontecer Entendeu A trilha É o caminho Mais seguro Talvez ele seja O mais rápido Nessa questão Vocês não vão Encontrar nenhum Não é pra ter Nenhum desafio No meio da trilha Então vamos pela trilha Mesmo Que é o mais rápido Se vocês vão Pela trilha Provavelmente O grupo todo Vai se encontrar Mais ou menos Por aqui Então vocês dois Vem chegando Ao longe Um anão Carregando dois anões Uma mulher Com orelhas De raposa E Uma mulher Uma fada Que parece ser Um vagalume E Uma mariposa Felpuda Veja mamote Ali estão eles Três anões Será que são eles? Só podem ser eles Deve andar Muitos anões Junto pra eles Também tem A moça Com orelha De raposa Com certeza São eles Sei não Ultimamente Tem andado Muita gente Parecida Muitos Slashes Muito Andando por aí Você vai custar De três De Cinco aventureiros Humano Branco Você fala Não Eu só sei mesmo Não existe Essa concentração Toda De gente branca No mundo Não É completamente Anormal Ei vocês A gente se aproxima De eles Antes de mais nada Algum de vocês É a polícia É o que? É O que tá acontecendo Não ligue pra Momote Nós acabamos de chegar na cidade E os mortos estão levantando Do cemitério e atacando Eles pediram pra encontrar O grupo que tava no farol E acabar com todos No Os mortos vivos No cemitério Desde que nem de você Seja a polícia Ele tem um problema Com as autoridades A bruxa mosquito Não gosta Olá 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 Eu sou Eu pego o cross Vou voltar Mas Pariu Caralho Eles morreram Nossos amigos Estão Morreram lutando É Sim Então eu estou num lugar melhor Morreram bem Agora Se a gente não fizer os ritos finais deles Eles vão voltar com o morto vivo Que nem Tipo aqueles ali E a pontua pro cemitério Pro cemitério Vamos terminar com os que estão no cemitério Vamos terminar com os que estão no cemitério E eu faço os ritos finais deles Espere Amarre eles na árvore Assim eles não vão fugir Depois eu faço os ritos finais deles Eu sou um sacerdote licenciado de Gorum Nosso Senhor em ferro Nossa Senhora onde? Em ferro Ah em ferro Não em ferro Tá bom Esse é outro Você está me chachando aqui Meu irmão advogado A Lumpidia fala Nos pelos do Bombixil O curso É por telegrama Dura três semanas Vamos, vamos, vamos E o que está acontecendo na cidade? Estão chovendo Anded Segurando os Anded Que estão chovendo Como assim chovendo Anded? O cemitério é mais alto que a cidade O cemitério é mais alto que a cidade O cemitério é senhor da cidade Não faço ideia Eu acabei de chegar aqui Ninguém nesse grupo tem só site E é por isso que a gente precisa de arquitetos urbanos Meu Deus Ela vai ter que ter o seu site Mais baixo Ela tem a matéria Evite o surto de mortes Inclusive nessa cidade Porque estão em cemitérios Na local Exatamente É no segundo semestre Inclusive Gente Gente Você construiu um cemitério Em Ásia Você a gente dá tanto problema Então Principalmente quando tem enchente É Eu sou igual O caldo descendo Aí você vai pensar Que ele é vítima E o que foi exumado Bem Vamos correr para o cemitério A Lampiridia dá uns tapinhas assim De Adeus Saro Que até logo Dogron Nós logo voltaremos Para enterrar vocês Eu falo para a Rogue assim Aposto que ele vai esquecer E nunca mais vai voltar Gaunt Light treme E sua luz acende de repente O raio de luz azul clara Aponta para o sul Caindo não diretamente em Otari Mas em um cemitério Que se espalha pela borda oeste da cidade E vocês seguem até o cemitério Chegando aqui Eu vou jogar vocês Vocês se colocam aí Onde vocês querem estar O caminho de parasma Mas é sério gente Pensa que toda água Que é absorvida No chão do cemitério Desce para a cidade Não, é tipo É muita coisa errada Numa ideia só Sim O único pensamento do povo foi Olha, se por acaso Os bostros levantarem Eles caem no precipício E quebram as pernas Aí dá tempo de eles fugirem Gênio, gênio Não, é porque Quando vier o arrebatamento Eles já estão mais perto Agora, lá em Itaparica O cemitério também fica no topo da colina Assim Em cima da cidade É Peppa, você vai mudar a gente de mapa? Ou Eu só coloquei vocês no mapa Eu não mudei vocês de mapa Ah, estou vivo de novo Ah, estou vivo de novo Mortos É um cemitério É um cemitério Prazer Eu sou mamamote 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 Lolokin Eu sou Eu puxo a espada E vamos matar de novo Esses mortos Mas por acaso Porque nenhum dos quatro Vai ajudar vocês Nessa luta Eu vou só botar as pessoas visíveis aqui E no combate Então, gente O que acontece é mais ou menos o seguinte É morto pra caramba Eu nem selecionei um deles Mas eles estão espalhados no cemitério Então eles vão meio que demorar Pra chegar em vocês Vamos estabelecer uma linha de defesa E atraí-los na nossa direção E acabamos com todos eles Vocês parecem ser guerreiros Competei Eles não vão conseguir São muito lentos Eles não vão conseguir alcançar Minha velocidade Só lembre de não sair correndo na frente Mamamote Tem que estar perto o bastante Para as nossas bênçãos funcionarem De repente Hogue sente o céu se abrirem Uma cléberga de outra campanha Olhar fixamente pra ele Falando Pode enrolar E não se ativa todo mundo Meu Deus Meu Deus Outro dado É morto pra caramba Que engraçado O dado quicou Quicou um no outro Os dados não são nem aparecendo Demorou um monte pra sumir aqui também Eu não consegui abrir minha ficha Porque tinha 27 dados em cima Quando eu fosse clicar Não dava Yuki Ah, véio É, então Muita criatura Eu não sei Até agora Bem, eu vou me preparar Para caso algum deles Seguir perto Eu vou adiar Por enquanto mesmo Você vai adiar Para qual ação? Estão tão longe de tudo Que eu não tenho nem o que fazer Ah Oitenta e cinco feet Eu tenho uma dúvida Eu peguei um Um feetzinho Por causa do Figo do nível Que é de estender magia Aí eu posso estender Quem trip com isso? Sim, qualquer magia Eu tenho esse daqui Deixa eu só conferir O alcance desse troço É um morto aqui, viu? Ele vai pra 60 Tem um dead aqui próximo Mas ele só age depois de De Ebert É Mas tem uma 45% de você Então eu vou usar isso nele Age depois de uma morte Pode usar? Uhum Faz Faz fortitude Falhou Pode ir todo dano É um Deu um D6 E ele vai ficar com aquele Enfibou de um 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 Vai ter falha crítica, não? E aí ele morreu Ah, é Se a criatura Tomou falha crítica Ele fica com esse Não chegou Morreu mesmo De qualquer jeito É E ele morreu Céu doido Deu essa magia, né? Foi Fechou Lampiridia Vamos lá Vamos lá Lampiridia Com uma ação Ela vai andar Até o Hogan Vai pegar a terra Do chão E vai passar nele Como se fosse uma benção Na parte de trás Da perna dele Falar Mais um iniciado Pro coven Daí depois Ela vai usar A outra ação dela Pra chegar perto Do Momote Como é que é o nome? Momô? Momote Momote E vai passar Na outra perna dele As bênçãos Da bruxa O mosquito Te trazem Pra dentro Do coven Essas são as minhas ações Beleza Coven Aquela hora Que ela olha Assim Eu ando um pouco Pra dentro do cemitério Pra gente estabelecer Uma linha de defesa Vamos Vamos Momote Vamos fazer Nossa linha de defesa Aqui Eu acho que daqui Os undeads vão chegar E a gente tá Relativamente tranquilo E lanço Benção Tem uma área de benção Ao meu redor agora Falta muito pouco Bota a benção No No chat Pra gente poder pegar Ok Eu já tô com a aura Porque se aproximar Vai pegar Se você entrar na aura Já Já lancei Mas Só gastei De qualquer modo Esse Esse Como é mesmo O nome do Modo É Só ficar na aura Que você ganha É Legal Eu já passei a vez Bloquem Tá Peppa Eu tô declarando Aquela Coisa Ok Como a minha Presa Puxei em volta E aí Eu vou andar Pra perto Dessa Pessoa Que a gente Acabou de Conhecer Mas já Considero Pacas E vou atirar O macro Já coloca Automaticamente Você entra na aura Só não sei ainda Como expandir Essa aura Porque dá Depois pra concentrar E aumentar A aura Você clica Com o botão Eu testei No computador Você clica Com o botão Direito Na aura Do seu personagem Crítico Ó Seu personagem Vai ter um buff De aura Aí você clica Com o botão Direito Na sala Caralho Bruto Ah Luke Você Visivelmente Tá muito Abalado Ainda Um espírito Vigativo Resistências Ele toma 20 de dano E morre E o que a gente Aprendeu É importante Matar Porto Vivo A distância Volta Pra onde Você veio Coisa do Inferno Foram suas Tris ações Eu acho Que o nome dela É Karina Eu aponto Pro Gravy Onde ela saiu Tchau Karina Karina A cena A cena de volta Enquanto eu volto Vai Cláudia Senta lá Onde é que está você Quem é você Quem é você Nossa senhora Nossa hein Tá longe Tá longe Tá longe Esse aí vai chegar Um dia ele chega Cinco turnos Quanto que você anda Meu filho Agora eu entendi Que eles estão escolhendo Pular na 25 É né É mais fácil Pular ali 25 50 Bom 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 Bom, Mônus. Eu pedi o nome do meu personagem, do meu token, acho que ele ficou fora da iniciativa. Ah, não, agora acabou, já, tá certo. Ah, ele não tá mostrando o bom movimento. Deixa eu pegar uma regra aqui. É, o meu também não tá mostrando o movimento, eu não sei o que aconteceu agora. Pra você ficar na minha área de bênção. Irmão, desde quando eu obedeço ordens? Chega aqui, saca um dardo e joga no... Chambler. Quanto de penalidade você vai ter com essa distância? Muito. Muito. E você erra. Esse daqui vem até aqui. Mira em mão-mó. Espera, acho que você tá mexendo errado. Tô? É. Não, tô mexendo certo. Esse já agiu. Não, esse não agiu ainda não. Agiu? Sim. Já. Ué, mas tá dizendo na iniciativa que é ele, não tá? Iniciativa 13. É outro, esse aí da iniciativa agora... Você vai ver que tem um botãozinho que parece tipo um alarmezinho, que ele pinga quem é. Ah, tá, tá, tá. Do outro lado do cemitério. Do outro lado do cemitério mesmo. Então vamos lá. Porra, pelo menos... Ele é esquerdo na porta do cemitério. Ele chegou, mas só isso também. E esse daqui também chega, só que ele tá slow é de 1, então ele só chega. Bom, morteiros, como é só fazer um montinho em você. Vê lá na pé, é pra ser usado. Gente do céu, não tenho nem ideia desse bicho. Opa, que pariu. Tenta pingar ele. Lá embaixo do cemitério. Esse daqui não chega aí não, porque ele anda a 50, porque ele tá slow é de 1 eternamente. No fim das contas a gente vai matar os outros, fechar o cemitério, esse cara vai continuar por aí andando. Uhum. Por que que ficou tudo escuro? É, ficou escuro de repente. Morri. Não sei por que ficou escuro de repente também não. É que eu acho que tá de noite e não tem coisa de luz. Mas é um brilho. É. Mariana brilha. E é pra todo mundo aqui. Bom, tem gente aqui que enxerga no escuro, né? Eu acho que... Eu acho que quando troca de mapa o token para de brilhar, ele tem que botar de volta. É. Pode agir aí, Yuki. Tá. Eu vou ficar aqui do ladinho dele. Sai, Hagel. Ah, dentro da aura minha de benção. Puxa uma trena. Puxa uma trena. Vai coisando a trena até lá na frente. É. Eu... Vou soltar isso aqui. Ok. Nesse daqui do cantinho. Tem alguma coisa aí? Não tem não. Parecia pra mim. Isso é uma estátua, Fox. Ah, meu Deus! Tem três com um Momosh aqui no Sul, isso. Ah, certo. Eu vou pegar um deles. Esse daqui do cantinho. Ok. Joga aí. É... Falhou. Ele toma seis de dano. Mas o Spellcast e a Spirit faltou. Mais quatro. Dez de dano. Hum. É que é um D6 mais o Spellcast. Ah... Ih. Que estranho não ter o dano direto ali. É, eu vou ver se consigo... Não sei se consigo editar, que nem fazendo um Roll Link, mas eu vou ver aqui se dá. Beleza. Lampiridia. Beleza. Agora que tá todo mundo batizado, Lampiridia vai andar. Pra dentro da Hora de Benção. E aí que eu vou mover o Bombix também. Ou ele precisa de... Ele tem uma ação, ele pode mover junto comigo. Tudo bem? É... Ele é independente, né? Sim. Assim que ele parar de bater na parede? Uhum. Sim. E aí eu vou... A Lampiridia vai se concentrar. Vai pegar o pozinho de novo de Vagalume. E vai dar cast com duas ações em arco elétrico. No bicho e no outro que tá ali do outro lado, Don. O esqueleto passa. Toma metade. E o Zumbi Chamber toma o dobro. Beleza. Bom, o Zumbi Zumbi Chamber vai tomar o dobro, né? Se não tem resistência, se não... Tá bom. E ele morre, hein? E o outro ali? Esse daqui é pra ele tomar um só. Porque ele tem resistência. Então vamos ver se ele toma um só. Se tem calculado ou não. Calculou direitinho. Calculou direitinho. Maravilhoso. Que? Ele... Só tomou de dano, é isso? Aí a Lampiridia vai baixar. Peppa, por algum motivo tem duas músicas tocando ao mesmo tempo. É então. Eita. Que engraçado. A Lampiridia vai abaixar e vai falar com o chão, com alguma coisa com o chão. Tipo... E... Do chão, da base de onde tá o outro esqueleto ali, vão surgir vários artrosos. Pera, quantas ações você teve? Ah, eu andei, esquece. Deixa pra lá. É isso que eu faço. Acabou. Ouvi. Góron, porque me abaldiçoa com um irmão tão teimoso. Eu ando até aí. Eu dou uma porrada no... No esqueleto. Tá. Você acerta. E ele morre. Eu me concentro com a terceira ação pra aumentar a aura de Benson. Beleza. automático eu já aumentei a aura. Uhum. Tá maravilhoso. Muito bom, velho. Tô dizendo que esse Workbench é a mão na roda. Uhum. Pois é. Se você quiser regular o Workbench, por exemplo, pra os danos saírem automaticamente, você pode. Aí você não precisa apertar o dano depois. Uhum. Eu tô pegando aquele lá longe, lá na puta que pariu. Declarando como minha handbrai. Tô recarregando o crossbow e atirando. Beleza. E a flecha passa pelas costelas dele. É... Atira perdido aí. Esse foi meu turno. Beleza. Lá vem o maratona. Nossa senhora, né? Eu tenho que tocar a carruagem de fogo pra esse daqui. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Tam 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 tam. Esse corre na câmera lenta. Mas que é o zumbi. O zumbi e câmera lenta. Esse daqui talvez consiga ser... Talvez consiga bater... Ele... Consegue bater... ... Todos os outros mortos-vivos aplaudem ele. Ele é o campeão desse cemitério. ele chega e finalmente dá uma agarrada errando ele tá cansado fez uma maratona morreu morrendo chegou morrendo né é, chegou morrendo delivery chegou aqui e perguntou meu pulmão ficou pra trás tô só esqueleto horrível é isso que dá ser fumante é isso que dá ser fumante é delivery de undead fica à vontade agora vamos começar a brincar aí eu estalo os punhos posição do urubu aqui é postura do urubu aqui não dá pra alincar dá pra fazer isso? postura do urubu pode fazer roda punk pode fazer roda punk a roda punk quer atacar no nome melhor você erra o primeiro normal peraí, flu half blows tem os dois ataques são iguais? acho que não né porque é uma ação só é é uma ação só então é cada um usa um e se acertou e eu acho que ele morre morreu já foi todo seu turno? não não não, tem uma ação ainda perfeito eu ataquei outro mas eu acho que você deu dano não é errado tá bom ah, tudo bem ela tá com esse aí vamos ver se ele vai morrer de qualquer jeito também é, aqui os esqueletos tem 4 de vida aí é difícil beleza, acabou você tava matando esse porque esse daqui era o próximo né você quer que troca? não, não eu já tô na posição do urubu tem mais um nação ele vai tentar te dar uma agarrada conseguiu toma incríveis 4, 6 de dano ele vai tentar te dar outra agarrada conseguiu não acredito maldito, siga, não siga e ele vai tentar dar uma última agarrada porque esses bichos não tem mais nada interessante pra fazer na sua vida e ele falha miseravelmente só precisava tirar um 23 tá até aparecendo personagem jogador o que que é isso? não é? é aqui que eles enterram os aventureiros? 50 vai lá meu filho yuki ok eu vou soltar um life fillin nosso querido funk deixa eu ver se tem alcance vou ter que andar eu acho chego pra cá eu vou soltar isso daqui foi uma ação duas ações pra dar o life link e eu acho que não a saiu curou isso daí incrível zoom sinto minha vida lentamente entrar de novo ênfase lentamente figurita das raposas faça com que esse nobre guerreiro não caia em combate e não tenho mais o que dar pra fazer agora viu? eu só eu só caio no amor não na linha isso aí é eu só tô na dúvida aqui se o a recuperação já é agora ou é se na próxima rodada um dos três pontos de vida quando você casta o spell ele recupera se você casta o spell ele cura um de vida né é um de 4 tá pronto ok aí é quando ele tomar dano é que vai segurando isso não querido pode aí eu não tô conseguindo ver como é que tá a vida do um man off ele tá muito machucado não? 22 de 32 justo deixa eu ver se eu bem igual aqui o HP é eu esqueci de pegar o coisa de HP foi mal pior é que eu não vou deixa eu ver eu vou ter que andar tá o HP o HP vai gastar um turno beleza aí eu vou com uma ação eu vou dar ela vai falar palavras em direção ao solo e vai começar a subir da terra vários besouros artrópodos lacraias e outros bichos que vivem debaixo de terra de cemitério eles vão subir pelas pernas e vão tentar comê-lo vão subir pelas pernas do esqueletinho e vão tentar comê-lo de volta eu vou dar cast em buzz em bites porque não precisa ser só mosquitos e ele passa boa vai tomar pouco dano eu acho que ele não vai tomar nada beleza e eu vou com uma ação da casting guidance no momoff beleza e você sente do além momoff dois olhos vermelhos muito fixos com uma sede enorme de sangue olhando pra você eu lanço real de duas ações ação curia e agora um cure seus servos para que possamos lutar mais em sua glória e a última ação eu me concentro aumentar mais a área da minha beleza é bem no meu turno eu tenho uma atitude meio Kona em relação a Kron com o Goron não gosto de ser chamado de servo tô aqui se você quiser me curar me cura se você quiser me cura e ele provavelmente deve gostar tá eu andei pra entrar na área eu uso uma ação pra recarregar o crossbow e como última ação eu vou declarar como alvo do meu hunt frey é aquele último shambler que vai demorar que deve chegar aqui só no próximo turno beleza o esqueleto ele consegue adentrar as defesas de vocês ele olha pra princesa que está atacando os amigos dele levanta uma garra e desce a garra e erra a princesa aah eu tô bom, amor bora lá é hora você filmar o punk Caralho Crítico Explodiu o esqueleto Dano mínimo Adoro crítico com dano mínimo Fazemos tanto isso Mas mata ele 4 de dano acho que mata o esqueleto E Momo se dá uma Dá uma cotovelada Na cabeça do esqueleto Que sai voando e cai lá embaixo Aí eu Dou um salto pra trás E ele Dou a sequência de golpe Já que o primeiro Eu interrompi no meio Aí acabou sendo uma ação Aí eu vou dar o segundo ou o terceiro ataque Certo Matou Muriu Não consigo derrubar a sequência de golpe Bate no chão Bate no chão Dá um soco nesse tátua que tá atrás de você Vandalismo Destruindo túmulos Destruindo túmulos né Paragem vai mandar você ajudar sem falar de um túmulo Plim 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 Delivery Eu vejo a criatura chegando perto assim Afastem dos meus amigos Desobtenderem Passou Nem queria mesmo Nem queria mesmo Eu vou soltar Pra dar o dano Mas dá o dano Toma metade Ah certo E aí de qualquer jeito um d6 mais 4 Então danozinho bom Aí Toma 3 Mas esse negócio Esse dano é positivo Não é? Não É Energia positiva Uai É positivo Então ele toma 5 a mais Fraqueza? É É porque é estranho Porque se você for olhar na rolagem de dano O dano tá untyped Tá untyped Tá untyped É positiva Você deve ter pego algum macro antigo Macro antigo No caso do dano? Não Macro antigo Que ainda não tinham configurado pra botar energia positiva Ou tá errado Aí eu vou olhar Direitinho Eu acabei de botar na equação da magia Pra poder ter dano agora Que ela não tinha Aí eu vou ver Beleza Ah peraí só um minuto Tô tentando mudar a cor do meu dado Prioridade Prioridade gente Por favor Vamos ver É A Lampiridia vai de novo Tentar chamar os Os Insetos que destroem corpos Pra poder eles terminarem de fazer o trabalho deles Uhum Fox Eu vou apagar o seu Eu vou puxar um novo Tá Tá bom Então de novo eu vou dar casting Bus in bite Naquela Mulher ali Que é a Hortolonia Eu vi pelo cúmulo dela Agora tá certo Vou bater na Hortolonia Ela só tem que rolar Ela só tem que rolar a Fortitude Ali em cima Oh Foi mal Tranquilo Falhou Dois E eu vou com as minhas duas ações restantes da cast em Arco Elétrico Ok Ela rola reflexos Hortolonia 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 não é nada ninja Eu só tô rolando dois Mas tudo bem Tá na média É pra não Mas a Hortolonia falhou criticamente Hortolonia Arrasta pra cima E cai em cima do seu raio E arrasta pra cima de novo E aí Vocês Felizes Com a vitória Que acabaram De obter Só que uma coisa acontece A luz Que está batendo aí na frente de vocês Ela começa a ficar pesada E está lá Vocês começam a ouvir uns Tá batendo os mosquitos Cuidado Parece Que a luz Tá Ganhando massa Porque vai empurrando um ar Pra fora E vai tomando a forma de uma aranha Num clarão E aparece na frente de vocês Uma aranha E a luz apaga Chamar o homem Batmaranha Esses bichos aqui não tem loot Tem? Não Não Que ótimo Se a gente pegar o loot Dos bichos do cemitério Eu acho que sim, né? Não sei Senhora Esse é o colado da minha avó Ela morreu ontem Melode foi semana passada Iniciativa de novo? É Foi um turno entre um combate e o outro Então vocês podem assumir que as coisas estão aí se vocês quiserem Qualquer coisa que ainda possa estar valendo vai estar valendo Só que É uma nova iniciativa Aranha já chegou chegando Aranha chegou chegando Aranha, como é que você tirou 30 aranhas? Que falta de resistência? Não é? Aranha é muito ninja Homem-aranha Homem-aranha Aranha-aranha Zumbi-aranha Eu posso ficar na posição da Durubu Porque Pode Não ter saído da Stance Foi um turno, Hebert Foi um turno Tipo Vocês mataram os mortos Alguma coisa começou a acontecer Eu tô assumindo que vocês Vocês entenderam que não era coisa boa Não Já botei a Stance Uhum E ela cospe um óleo tóóóóxico pra frente Mas que me dá lhe tóxica E agora? Qual o formato aí do cone pegou? Não pegou todo mundo Ela vai escolher um lado, né? É, ela vai escolher um lado Eu não vou escolher esse daqui Que o pessoal tá na frente Todo mundo nesse cone pode rolar Reflexos Tá aparecendo aí pra vocês Pera, mas isso vai pegar Ou isso não pega o Punk, então Pega, não, não pega o Punk Eita, então peraí Que eu vou refazer esse negócio Eu achei que pegava Foi mal Que cone peculiar Olha só Ou você pega Ou você pega O Punk, Yuki E o Clérigo Ou você pega O Punk, Yuki E eu Loken, não sei se pega Loken ainda Eu acho que pra acertar E Lampiridia Não, acho que Lampiridia não pega, vai ter que escolher um dos dois pra pegar É não Aqui pega, sim Mas aí não pega Loken Então vai ser essa aqui, Mamo Você ainda Tá com Life Link Chegou o Heber Ok Podem enrolar reflexos Todos vocês Se o Bomb Xilk for tomar dano Eu vou usar Face Família Tá, que reação Caramba, que eu não falho Mamo passou Vai tomar metade do dano Não, não Vai tomar um D8 de dano E o que falhou criticamente E o que pode ser interessante Gastar aquele ponto heróico Pra tentar passar nesse teste Tem ponto heróico de novo Todo mundo começou com ponto heróico Vocês participaram do primeiro combate Podem me dar dois nomes pra ganhar ponto heróico Fala um D5 aí Que a gente não tá em Live Ah, vocês podem escolher também Dá pra Yuki que vai gastar agora Yuki é uma E eu boto o outro no punk E o outro no punk O ponto heróico é esse De rejogar e ficar com o mesmo resultado O melhor resultado É o melhor? O novo O novo resultado Agora Melhorou Então vamos lá É o melhor que a falha crítica Mamo Toma Isso daqui de dano Ele vai tomar Um de dano no caso Isso Yuki E Bombi Silk Tomam Isso aqui de dano Peraí É isso aqui Menos 5 Que o Bombi Silk vai tomar Porque eu usei Fez Família Beleza E ambos estão Com fraqueza 5 a fogo E sempre que vocês falharem Criticamente com Alguma Algum coisa de Arma Arma cai no chão E nenhuma de vocês usa arma, né? Não Então Uma das pessoas acertadas pelo cone Usa arma Que incrível Ops Que bom Mas todo mundo pega fogo Eu não tomo dano Você não tomou dano Crítico Eu tô com arma na mão Eu tô com darda Mas você não falhou Mas você não falhou, né? Não É só quem falhou Que tá com fraqueza E derrubar a arma E aí Ela mira no Punk Tipo No texto do Spray Toxic Tem um efeito Chamado Spray Toxic Oil Acho que dá pra arrastar Para as pessoas que falharam Boa Ela te morde Momo Ela dá isso aqui de dano E rola Fortitude Porra Dá bem cuidando o mínimo Olha lá Fortitude Falhou criticamente Caraca Aê Então nada acontece Feijoada Locking Esse é o poder dos pontos Dos armárquicos Oi Oi Do último turno Que eu tinha recarregado O crossbow Eu tinha recarregado O crossbow Então eu uso Uma ação Para declarar Essa coisa Como minha presa E como Minha segunda E terceira ação Eu vou usar Uma habilidade nova Que eu aprendi Voltando pra cá Enquanto eu carregava Dois anões nas costas Então eu vou usar Hunter Zain Muito bom E vou gastar o ponto heróico Essa é uma rodada Todo mundo heróico Aê É uma rodada realmente heróico Aê Caralho Eu tirei 28 E não critei Não critei A C dela é 21 Caceta Eu tenho que tirar 20 No poliado Cês não tem ideia Da quantidade de bônus Com o que eu tô jogando Porque é o Dexter O Hunter Zain E o Blass Caralho É uma criatura Nível 4 É Porra Porra Rapaz Joga o dano Acertou Bom dano Parabéns Aê Bom dano E ela Toma 15 de dano E urra Lampiridia Então A Lampiridia Vai 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 Se concentrar E vai Chamar novamente As forças Dadas a ela Pela bruxa mosquito E Vários Mosquitos Vão começar Nuvens e nuvens Deles vão começar A chegar por aqui E eles vão chegar Gordinhos E daí Vai ter uma transferência De energia Entendeu? Desses mosquitos Pra gente Eu vou dar cast Em Rio Com 3 ações Mas vou dar cast Num ponto ali atrás Onde o Burst De 30 pés Pegue a gente Mas não pegue o bicho Que já tomou dano Ah tem que ser em volta De mim? É em volta De você É melhor você usar Um Rio de duas ações Na Tá eu vou usar Um Rio de duas ações Então Na princesa Um Rio de duas ações É Tá bom Ai eu tenho que clicar em Healing né Isso Não foi mínimo Mas foi bom É bom Fui bom Fuiu 10 HP Só o mais 8 já vale muito a pena Não é? Tem mais uma ação Com mais uma ação eu vou Dar buzz and bites e vou tentar Ver se mosquito bate em aranha Beleza Inseto resiste a inseto em pokémon? Não É de outro Aranha lançou insetos Só aracnídeos Pokémon é tudo inseto Ela toma 3 danos? Ela toma metade Porque ela passou São essas minhas ações Beleza Eu queria saber Que coisa é essa Rola pra mim Ocultismo Isso Ai Também vou Mais um Top É um aranha Você não tem menor ideia do que é É uma cerveja? Fox Pra essa vez quando você rolar Reconology É sempre escondido Tá bom Tem um botão no Workbench Que você pode jogar o teste Direto da criatura E você não precisa dizer qual é o teste Você quer que é um botão Que as pessoas apertam Se tiver conhecimento de jogos Que saber qual foi o conhecimento Legal Interessante Será que é isso aqui? Não Você tem que ligar lá Tá É Fox Rola fechado aí pra mim Por favor Tá Porque se você Como você falhou criticamente Eu teria que te dar uma informação falsa Que obviamente vai ser falsa É Então se você rolar fechado É um sapo Ué Por que que apareceu A imagem do Moma? Então Então Ah tá Beleza Isso daí É uma aranha Meio espectral É um É um bicho do É um bicho do plano das sombras Você sabe que ela tem um veneno Terrível Que consome Todo mundo Que consome Quem Não Não consegue resistir a ele Por dentro Eu falo pessoal Cuidado com o veneno dessa criatura É muito perigona Isso 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 tá morto não Você não sabe Isso é exatamente Ah bom Eu vou soltar O Ard Essa daqui Pra No Mormoth E aí eu arrasto pra ela também Ou não Eu acho que era Eu não sei como funciona Eu acho que só arrasta A pessoa que tá defendida Ah é Ok Eu acho que Esse negócio não Não Acumula com o meu Com a minha instância E o meu aceno subiu Tá 21 Pode ser que seja Mesmo que é status Uma morte Não Que é instância Circunstância Ah tá Então deveria ter subido Eu acho que tem que arrastar o efeito Para os dois Para o monstro e para ele É porque só vai subir se o monstro bater em você É Porque é só pra o monstro É Só se não sobe Tô torcendo pro Deve ter feito isso direito Então Beleza Roda punk Começa a brilhar E começa a fazer vários símbolos Anarquizam em volta de mim Que é o meu key É o meu Eu soltei duas vezes Agora uma coisa Nessa magia Eu faço esse movimento Quando eu movo Ou quando eu solto a magia Quando você solta a magia É parte da magia Faz dois movimentos Dois strides Ou dois steps Ou um stride Ou um step Qualquer ordem Só faço aparecer atrás dele Poxa Vai na diagonal Para flanquear Eu queria falar Atrás? Você não quer ficar na diagonal Não? Beleza Aquele antissistema Rola o que? Não, não Não precisa rolar nada Pode agir Beleza É A hora do festival Errei Errei Segundo ataque Acertou Boa Toma esse dano E o Último ataque Não tem Nada de item Vai ataca mesmo Último ataque Errou Errou Oh Oh Lançou Magic Weapon Aqui para mim Create Sword Passa um ataque nela Acertou Acertou Ah Boa 10 de dano Os dados rolaram baixo Mas tudo bem Mas tudo bem Terra vez Então a gente está acertando Ela parece meio cambaleante Mas ainda vive Ela mira em Rogue Causou mais dano nela Acertou 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 Cortitude Toma 17 de dano Jesus Cortitude Cortitude Mal do Monk Mal do Monk É que eu só vou ter reação Para isso Vejo os aliados No quarto dia Falhou criticamente Alguma coisa Para fazer Vou tentar Hero Point Né Boa Passou Nada aconteceu Beleza Nada aconteceu Ela dá um passo Para cima Deve tomar o dano Olha para Loken Oriça as patas De trás E voa um pelinho Na sua direção Caralho Calma aí Não Isso daí foi errado Tem menos 5 nisso aí Amém Então foi 18 Acertou Acertou Na lata É Caceta Isso é o pelinho Caceta Loken Tá Eu Com uma ação Eu recarrego E com segunda e terceira Eu faço Archer Zen Uhum Boa pra cima Boa pra cima Lampirinho Eu não consigo ver o HP do Loki Pra saber o quão Cagado de vida ele tá Caso contrário Eu vou curar o Rogue Mas eu consigo fazer isso daqui Onde eu tô sem tomar ataque de oportunidade Senão eu vou dar step Não Não Você tá dentro da Coisa da criatura Então eu vou dar um step Considerando que ela tem ataque de oportunidade Ah Prefiro não descobrir E com duas ações eu vou dar heal No Rogue Obrigado Obrigado E os mosquitos vêm e te ajudam São essas minhas ações Os mosquitos carregaram muito sangue dessa vez Não eram muitos mosquitos E o que? Ok Poxa véi Safadeira Não poder selecionar Os aliados da cura Porque a cura grande Também cura a criatura É Tem um feat pra isso Mas eu não sei se você já tem acesso Acho que é nível 6 É Eu acho que é nível 6 Tá 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 Eu vou fazer o seguinte Eu vou vir pra cá E eu vou dar um Um batom Meio de 5 Beleza Cura 6 Slope em E eu acho que você ainda tem uma ação Eu vou soltar a Guidance nele Ok Momó Momó te anda pra cá Pra flanquear Acho que agora você perdeu o efeito de coisa Um turno Qual coisa? Sim O Forbidden Ward Vou tirar É O Forbidden Ward Tá dizendo 9 rounds Ah é porque não tá sustentando Beleza Eu tirei É O Crane A gente tem que ter um encontro O Concilia De até Bom Bora lá É hora do festival Mas que bosta Segundo ataque Ah lá Terceiro ataque E a aranha é muito ninja Ela vai parando Todos os seus golpes Com as patas de trás Beleza Acabou Rogue Enquanto a aranha está distraída Parando todos os golpes dele Com a pata de trás Eu lanço True Strike Gasta o meu ponto de foco Gasta o Weapon Surge Eu só posso fazer isso Uma vez por dia Crianças Mais Manda ver O Efect True Strike O Efect O Weapon Surge O Terry Dizzy O Filp Casual É um ataque só Eu gastei duas ações Para fazer Ele não está dando um demais Ah é porque o Weapon Surge Não comba com o Bless Estou vendo aqui agora Ele só É que os dois são estados Porque os dois são estados Beleza Acertei O objetivo era esse Vamos Tem que rolar 3D12 Rolou 3D12 22 de dano A aranha vai rolar Para desviar do seu dano Só que você previu isso E bateu do lado Exatamente onde a aranha parou E ela toma 22 de dano E dói Pena que só dura Uma rodada E não morreu Maldita E não morreu O Weapon Surge acabou Só dura uma rodada É um tiro só E ela está P da vida Porque ela está quase morrendo Ela grita contra Com 20 E cai no deserto O louco Eu dei dano normal Estou da crítico É, joga o dano O louco Para de rolar dano Já está o crítico aqui Tem 3 danos aí Tem 3 danos O que é isso aí Usa o segundo O meu mouse está com problema Rola a fortitude Tá bom Primeiro deixa eu me dar o dano Pronto Agora deixa eu rolar a fortitude 18 A mordida dela Injeta um veneno No seu corpo Ok E você começa a se sentir Meio tonto Você está com 11 e 1 Ok E ela P da vida Com essa princesa Que está curando as pessoas Que está ajudando as pessoas Lança uma farpa Na princesa Errando a princesa Todos agradecem Todos agradecem E uma última farpa Em Lampiridia Que também está curando as pessoas Com sua última ação Que caralho Morri de novo Um Um dano A farpa entra bem no peito De Lampiridia Que toma 18 de dano Peraí Tá viva Tá viva Tomou dano à toa também Tá bom Vou procurar ele É o familiar dedicado Está tomando dano No lugar da chefa Não é Loken O bicho Você nota que o bicho Está agindo No puro desespero Que ele está no bico do corvo Eu tenho dois de vida Quem é que está desesperado aqui? Ele Porque ele vai morrer agora Não é Beleza Eu faço todas as minhas Maracutaia de novo Eu recarrego Atilho de novo E vou usar o É que eu acho Que o O Guidance Não vai me ajudar Aqui E me esqueci de uma coisa Importante Hum É Não gente Não vai ser hoje Rolando mal Desse jeito Definitivamente Não vai ser Mata no arco elétrico Mata no arco elétrico É então Eu vou usar Eu vou gastar Arte elétrico Fala 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 E ela falha Certeu Certeu Morreu Dano máximo Morreu Antes de morrer Ela sente Atrás dela Dois olhos vermelhos Que clamam Pelo sangue dela Em cima de duas patas Muito finas Muito finas E na batalha Entre o mosquito e a aranha É o mosquito que leva melhor Batalha gloriosa Companheiros Caiu Contra um inimigo forte Lampiridia Você tá bem Mas eu sim Sai um monte de sangue O Maywalk Tá lá Coberto do Do sangue Do Do Dele Da aranha Batalha gloriosa Eu sou em cima da aranha Começa a bater a cabeça Oi Corre Corre Lampiridia Puxa o esparadrapo Agora vamos Nos consertar Após a batalha Tem que pegar Umas músicas De zumbi do espaço Pra colocar Quando o Everett jogar Muito bom Parou Estamos livres Da infestação O farol O farol apaga Alguém apagou A conta de luz Algum de vocês Sabia Eu encosto em Lampiridia Eu encosto em Lampiridia Você lutou muito bem Curei 14 HP Você lutou muito bem Obrigada Puta que pariu Torag Que merda Foi essa O nome dele é Rogue Não tem Torag Aqui Torag é o outro E eu aponto Pra um lugar Muito distante Em primeiro lugar Vocês podem decidir Duas pessoas Pra ganhar ponto heróico Em segundo lugar O bicho Tá caído Mas alguém Vai querer tentar Identificar o que é isso Eu tento Eu tento Depois de eu meter uma machadada nele Eu posso tentar Vou lançar o último rio Pra me curar Vocês ouviram o zumbido Sim Luquem Você sabe o que é isso Isso é uma aberração Isso é um escalafrax Eles são fracos a fogo Mas é meio bizarro Que um raio Que tava revivendo os mortos De repente Teletransportou um escalafrax Pra cá Peraí Isso foi transportado pra cá? Isso foi transportado pra cá Ah Aquilo que vocês sentiram Da 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 Energia se solidificando aqui E virando massa E jogando ar pra fora Se reconhece como um Teletransporte Puta que pariu Torag Se veio do farol Ou não Você não sabe Mas você lembra Que um amigo de vocês Que Já 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 Não está mais aqui Entre nós Tinha dito Que parece Que tinha alguma coisa Que o farol Tinha alguma coisa a ver Com Aberrações Que parece Que ele Tinha te dito Que Belcorra Tinha escolhido Morar lá Por causa disso Caralho Velho O mar Abriu No meio Curioso Seu bandido Filho da puta Covarde do caralho Eu xingo Os soldados Lá O Bambixilk Está dançando Uma dança gloriosa Sobre o morto Maravilhoso Os mortos Já 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 Foram Já Ufa Vamos A cidade Eu vou Costurar Não tem que voltar Os mortos Para o lugar Caralho Mas Mais Os Mortos A gente Chama o Correiro Eu prometo Eu fico Dez minutos Balançando a cabeça Para recuperar Minha puta De foco Fazendo A guitar Muito bom Me remendei Com Medicina Já estou Full novamente A menos Que vocês Façam Algum Teste Para Obrigar Os guardas A fazerem Alguma coisa Eles não Vão Fazer Eles estão Se cagando Intimidação Pode ser Eu ia fazer Diplomacia Porque ia se Fazer Que vai De repente Tiga o bruto Amor É ok É só Ele dá Mais medo Nos guardas Que os mortos Não foi o caso Dessa vez Eu tenho que intimidar O guarda Onde é que eu seleciono O guarda Para ele Não 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 foi Não foi Foi Falha Cris Que eu amo Não Eu falei Como que eu estava selecionado A mim mesmo Aí meu Descer é muito alto Eles não Certo Alto Não foi falha Não foi suficiente Para intimidar Senhores Senhores É preciso da ajuda De vocês Para ajudar A acalmar Os espíritos Desse lugar Por favor Temos ainda Amigos caídos Rola Diplomacia Joga Secreto Não Pode Rola Berto Você vai saber O que vai acontecer Deu uma choradinha No 20 Agora É Eles se entreolham Assim Eles estão Meio que Com vergonha Porque vocês cuidaram De tudo Aí Eles Meio que Vão Assim Fazer as coisas Só que Notam Que eles Fazem um Trabalho Meio Porco Sabe Porque Eles Estão Morrendo De medo Tudo Bem Entra Nessa Lápide Aí Mamote Deixa Eu Passar Esse Curativo E Mete Olat Mas É O que Arde Claro Esse É Tudo Você Lembre Que A Cicatriz É Para Ficar Peppa Eu Vou Dar Uma Olhada Lá No Cantinho Do cemitério Da onde Os Zumbis Se Jogaram Ok E aí Herbert Boa Ideia Vamos Jogar Aqui De cima Meu Deus Tá Eu Vou Soltar O Primeiro Socorro Daquim Lampirine Parece Por Você Eu Estou Quase Bem Para Falar Verdade Eu Estou Constantemente Intimidando As guardas Só Porque Eles São Mães Faz The Power Então Loken Quando Você Chega Aí Você Vê Na Verdade Uma Fila De Guardas Trazendo Carroças De Mortos Aqui Para Cima Carroças Não Mas Vários Carrinhos Assim Com Vários Corpos Parece Que Tem Mais Corpo Aí Do Que Tinha Gente No Cemitério O Primeiro Guarda Que Porra Essa Marquinhos O Que Aconteceu Eu Não Sei É A Primeira Vez Que Isso Acontece O Farol Sempre Brilhava Mas Nunca Soltou Uma Luz Tão Forte De Repente Todo Mundo Levantou Começou A Se Jogar Fizemos Nosso Melhor Para Proteger A Cidade Demais Eu Puxo Eu Puxo O O Loki Pela Barra Da Calça São Mortos Eu Pareço Satisfeita Que Eu Rolei Bem Nesse Teste De Recall Knowledge Uma Coisa Tem Que Respeitar Eles Se Rebela Contra Farás E Continua Andando Eu Respeito Isso Mas Fará Isso Não Presta Eles Obedecem Ao Senhor Lá Embaixo Você Veu Uma Grande Biblioteca Eu Acho Que Eu Não Sou Da Cidade Eu Não Lembro Que Então Não Sei Que Diabos É Isso É Bem Óbvio Como Biblioteca Tá É Bem Eu Vocês Poderiam Ajudar Eu Vou Falar Com os Guardas Pra Eles Ajudarem A Levar Os Dois Amigos Que Estão Amarrados Mais Mortos Eles Estão Se Cagando Tudo Que Você For Pedir Pra Eles Você Vai Passar No Test Diplomacia Porque Eles Estão Se Cagando De Medo Eu Diplomacia Ou Minha Força Baixa Então Vai Ser Diplomacia Beleza Agora Parece Que Eles Já Estão Satisfeitos Do Trabalho Que Eles Fizeram E Não Querem Se Envolver Mais Não Deixa Esses Cagã De Lá Eu Vou Lá Buscar O Corpo Deles Peppa Tem Alguma Igreja Convento Capelinha Na Na Cidade Pra Eu Poder Levar Os Corpos Mais Ou Menos Deixa Eu Só Apagar A Luz Do Coisa Peraí Até A Biblioteca Lá Embaixo É na Igreja De Sarenais Maiores Igrejas Da Região Isso Isso Mamo É A Biblioteca Meio Que É Tá E Fora A Biblioteca Tem Um Perto De Onde Vocês Amarraram Os Corpos Tem Tem Fonte É Eu Acho Tem Um Druida Que Fica Lá Eu Ajudo A Pegar Os Corpos Dos Companheiros Deles Eles Eles Disseram Que Eles Caírem Em Combate E Isso É Uma Morte Gloriosa Eu Vou Ajudar Prestar Os Últimos Ritos Obrigado Céu Céu Enquanto Ele tá lá Ajudando Eu descrevo De maneira Brutal Como eles Morreram As criaturas Do farol Que a gente Tava Investigar Pra tentar Descobrir O que Que Tá Acontecendo São As Luzes Eu Tentei Avisar Que Elas Eram Ruins Mas Não Deu Tempo Cês Vem O nome A Stone Stone Ring Pond Não Eu Vejo A Pond Mas Não Tô Vendo Tá Então Essa Pond Aqui Tem Um Druis O Pessoal Que É Da Cidade Eu Acho Que Lampiridia Saberia Porque Ela Mora No Pântano Né E A Pond Não É Necessariamente Longe Do Pântano Então É Ter Um Druida Que Fica Lá Pode Me ajudar Com Algumas Coisas Eu Acho Que Eu Consigo Então É Para Levar Galera Até O Druida Consegue Eu Falo Para As Pessoas Eu Sei Onde Esse Druida Costuma Ficar Os Mosquitos Me Contam Ele É Bom Com Eles Em Geral Mas Será Que Não Era Melhor A gente Descansar Antes Está Tarde Muitas Coisas Aconteceram Eu Acho que A gente Devia Pelo menos Tocar fogo Nos corpos A gente Não Quer Eles Voltando Enquanto A gente Descansa Um Um Bambique Que Trem Uma Pira Funerária Os Pelos Porque Ele Não Gosta De Fogo É É É Momote Está Calado Porque Na Verdade Ele Está No Cemitério Fazendo Pichações De Anarquia Pelo Cemitério Beleza E Eu Vou Aproveitar Beber Então Vocês Vão Até O Druida E São Recebidos Por Essa Pessoa Ah É Lampiridia Você sabe Que o nome Dele É Whirly Whirly Ele Olha Para Você E Fala Ah Que E Lampiridia O que Você está Fazendo Fora Dos Pântomas Whirly 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 E Ela Canta Isso Três Vezes O Bomb Silk Dança Os Mortos Voltaram E A Gente Voltou Com Eles Uma Aranha Gigante Aberrante Apareceu Nós Também Mandamos Ela Embora Viemos Aqui Pedir A Sua Ajuda Você Não Viu Nada Do Que Aconteceu Eu Vi A luz Saindo Do Farol Né Mas Aqui É Um Pouco Longe Do Cemitério Eu Não Quis Me Meter Muito Afinal De Conta Sabe Como É Eu Prefiro Ficar Mais Pé Do Pântano Não Curto Muito Essas Coisas De Cidade Cemitério Mas Não Tava Sabendo Nada Não Não Quer Dizer Que O Farol Está Levantando Mortos Agora Por que Otário Me Arrependo Muito De Otário Não Ter Dado Um Fim Nessa Belcorra Antes Viu Quem É Belcorra Belcorra A dona Do Farola De cima Já Está Morta Tem 500 Anos Otário Foi Atrás Dela Mas Não Foi Ele Que Matou Não Os Aventureiros Chegaram Lá Falaram Deram Cabo Otário A Cidade Ou Tinha Alguma Coisa Chamada Otário Ou Tinha Uma Pessoa Chamada Otário Que Fundou A Cidade Otário Mas Um Campeão Se Chamava Otário Ele Morreu Lá No Farol Então Lá 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 Opressivas Pois É Então Falaram Que Ela Morreu De 500 Anos Mas Não Sei Cê Credito Não Viu Que Eu Acho Que Terminamos Vendo Parte Do Espírito Dela Por Lá Acho Que Ela Realmente Morreu Mas Não Ainda Está Por Lá É É Nessas Horas Que Eu Agradeço Por Ser Druida Natureza Não Faça As Coisas Não Tiano Sussurrante Morreu Tem Mais De Dois Mil Anos Ele Tá Aí Ainda Bem De 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 Qualquer Forma Precisamos Fazer Os Ritos Pelo Nos Amigos Então Faz O Seguinte Traz Eles Aqui Para Min Deixa Que Eu Cuido Disso Vamos Descansar Vamos Fazer Suas Coisas Eu Não Vou Botar Eles Nem No Cemitério Eu Vou Devolver Eles Para O Pântano Vou Fazer Os Ritos Vou Fazer A Passagem Vou garantir que o espírito deles vá com naturalidade E que os corpos deles Sejam absorvidos pela terra Como deve ser Porque se o cemitério Tá trazendo gente de volta Não sei se é legal vocês colocarem seus amigos lá É por isso que eu pensei em tacar fogo Eu taco fogo Não tem problema nenhum Magia primal tá aí pra isso Bom Bixil que creme as asas ameaçadoramente Ele não gosta de fogo Cuidado com os mortos Eu vou descendo pra cidade E vou até o Do Kruksnook Então eu suponho que as pessoas estão vindo junto Beleza Eu agradeço Alguns clérigos passam e pegam os corpos Dos amigos de Sarok Dobro né E já começam a fazer os ritos Aqui é uma pequena fonte Mas ela é muito dedicada a Gosri né Então A Lampiridia vai abraçar O corpo de cada um Uma última vez E ela vai tirar da bolsa Duas bonequinhas Feitas de Estró Como é que é o nome? De palha Que estão amarradas Mais ou menos Na imagem da Bruxa Mosquito E eu vou botar uma cada Com o corpo de cada um E vou falar que Nem depois da morte Os covens são desfeitos Eu boto uma gotinha do meu sangue Em cada uma das bonecas E daí o Bombixil que dança Em cima dos corpos E a gente depois vai embora O Druida não parece estranhar nem um pouco Tchau Arliu 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 I Tchau Cuidado com os mortos A gente vai dar um jeito aqui pra proteger o santuário Ninguém quer Nossa Nossa pequena Eu esqueço de uma boa tradução pra ponde Poça Poça É Nossa pequena poça aqui Nossa pequena Nossa pequena fonte Vai ficar bem Pode ficar tranquilo E se você sentir O ar se movendo De maneira não natural Corra Corra das aranhas Vá pra longe Aranha? Uma aberração Uma aberração? A luz A luz A luz virou uma aberração E trouxe de muito Muito longe Essa aranha Nós matamos ela No cemitério Quase nos levou Era muito forte A luz Tchau Ok Vou tomar cuidado Daí é uma pedida Tchau Tchau E vai embora Vocês vão até o Cruxnook E vocês encontram Mais uma vez Inhasmeira Olhando Pela janela Cruxnook é pronto Nós cumprimos A missão Que você Nos proporcionou Oi? Não A missão dela Era encontrar Os ladinos Oi Inhasmeira Ah Eles parecem Ladinos Pra mim Oi? Ah Vocês encontraram Minha Galera? Onde Eles estavam? Não São esses Aqui não? Não Eu não sou Eu não tive Atributo Para a inteligência Não Esses daí Eram Que a Rin pediu Pra vocês Pra procurarem Oh Vocês estão aqui A prefeita Estava atrás De vocês Pode ficar Pra amanhã? Acho que pode Eu estou Indo dormir Se aparecer A outra Lá Com os Chifres na cabeça Alguém me avisa Tá bom Ou mais Muitos Eu vou comer Vou beber E depois vou dormir Também Foi uma batalha gloriosa A Lampiridia Vai se alimentar Vai alimentar O Bombic Silk Antes de dormir Ela vai oferecer O sangue dela Pros mosquitos E vai comungar Com a bruxa mosquito Através dos olhos deles E daí ela vai dormir É A comida que ela serve Pra vocês É uma comida Muito boa Muito farta Né É um lugar Assim Muito bem servido Só que Lampiridia Você nota Que ela não Sai de perto Da janela Nenhum minuto E você ouviu Ela falando Alguma coisa Sobre os ladinos Nela O que aconteceu Com os seus ladinos Eles saíram E não voltaram Mais Eu não sei Onde eles estão Eu tô Eu como Uma pedaço E dou um pedaço Pro Bombic Silk Com um pedaço E dou um pedaço Pro Bombic Silk Pra onde eles foram Ah Falaram que eles foram Lá pro lado dos pântanos Eu não sei Que eles foram Fazer pra lá O que que tem lá Pra eles Quem que eles Queriam roubar lá Eu grito lá Da puta que pariu A gente não encontrou Um barco deles Lá no carro Eu acho Eu acho que foi isso Eu ia comentar Eu lembro de um barquinho Com aquela entrada Pro subterrâneo Puta que pariu Que que esses caras Foram fazendo farol Um deles Um deles era um Cobolde Não Não Os Coboldes Dizem que já não estão lá Faz muito tempo Eles morreram Aí eu volto com Uma caneca de chá E eu acho que a gente Encontrou o corpo De um deles No mesmo lugar Onde o Saruki E o Dogro Morreram Eles eram anões Não Tinham anões Mortos lá Mas tinha um outro corpo Também esparramado Na parede Perto da Porta secreta Essa rapieira Era de um deles Não Não era não Por que todo mundo Vai lá pra morrer Que lugar estranho Eu também não sei Então gente Se eles for pra lá mesmo Vocês são as pessoas Que estão procurando As coisas No farol Não são Infelizmente Se vocês encontrarem eles Eu vou ficar Muito Muito Agradecida Que bom Eu volto a comer Eu volto E fecho a porta De quarto Espero que estejam bem Eu olho pra princesa E faço que não Bem devagar Eu acho que eles estão bem Sim Bem mortos Você tá no quarto E eu tenho carisma Oito Passa pela porta Aí o que ela encosta Nos dois Orques E vai Puxar assunto com eles Só pra conhecer um pouquinho Queria saber De onde vocês são Vocês São aventureiros Que vieram Explorar o farol também Sim Nós ouvimos Muitas histórias Sobre as meninas aqui Eu particularmente Estou interessado Em saber muito Sobre a Rosenglad E eu vou onde Meu irmão vai Porque onde ele vai Há conflito E onde há conflito Gorum prospera Meu terreno favorito Está perto de problemas E os problemas É o meu irmão Bem Já fomos pra lá E eu posso afirmar Que é um local Muito perigoso mesmo Eu já falei Meu irmão Nós temos sido expulsos De Agora falei Andorã Não foi culpa minha Como eu ia saber Que Aquele era Presidente Do país Já falei Que seu único erro Foi não ter batido Mais pó Ele tinha uma cara Laranja Em um topete Se ele foi eleito Ele tem que aguentar As opiniões Do povo E o burro Conforme vai Anoitecendo A cidade Vai acalmando E quando Ela dá Uma boa Acalmada Assim Entra uma figura Correndo pela porta Já é bem de noite Eu ouvi dizer Que eles estavam aqui Cadê os Aventureiros Que estão indo Explorar O Gauntlet A lampirilha De apagar Levanta a mão Assim Olá Prazer Eu sou Ozef Menhemes E eu sou Prefeito Aqui da cidade Eu ouvi dizer Que vocês Corre Corre Deixa eu terminar De falar Mamã Calma Eu fiquei sabendo Que vocês Acabaram Com os mortos Que estavam No cemitério É um jeito De colocar Seguindo Se você Quiser discutir Isso lá Não Não Eu queria fazer Um pedido Pra vocês Se vocês Me garantirem Que aquele farol Nunca mais Brilhe de novo Eu dou Cinquenta Peças de ouro Pra cada um De vocês A Lampiridia Olha bem assim Pra ele Ela pensa Em tudo Que ela viu Lá dentro Do farol E ela fala Só É o que a cidade Pode oferecer Ela dá de ontem Tá bom Eu não tô Acordado Pra fazer parte É um artefato Lá em cima Um artefato Se você Der minha parte Para O sindicato De trabalhadores Dessa cidade Eu aceito Claro Eu vi Dizer Tá de adiantado Pra gente começar A se equipar Eu ouvi dizer Que Os trabalhadores De madeira Aqui são muito Estourados Adiantado Agora Eu acho Que pode ser Um pouco De mais Mas Eu posso Fazer um trabalho Pra vocês Eu posso Começar a apresentar Alguma coisa Na cidade Se vocês Se quiserem Ganhar dinheiro Como amigo De vocês Falou Tem muita Madeireira Por aqui São três companhias Grandes Então Eu posso Tentar garantir Que vocês Consigam se manter Até que Chegue essa hora Inclusive Eu tenho Dois filhos Se vocês Quiserem Se vocês Souberem Se forem Pessoas Finas Da alta Eu permito Que vocês Os ensinem As boas maneiras Para que eles Possam se inserir Na Na Nobreza De Absalom Senhor Eu só queria Deixar claro O que é Que É aquela Ameaça Do farol Eu acho Não sei Se você Vocês entenderam Direito O que está Acontecendo Por lá Não Nós não Entendemos Nada Acreditamos Que de Alguma Forma Talvez A Antiga Proprietária Esteja Querendo Voltar Para esse Mundo Se brincar Então A cidade Inteira Está impedida Não é Um Simples Problema De farol Mas Um motivo Para vocês Cuidarem Disso O mais Rápido Possível Eu Prometo Se vocês Precisarem Me procurem Eu apresento Para vocês Vocês vão Conseguir Se manter Até lá E se vocês Resolverem 50 peças De ouro Na mão De cada um O que Vocês conseguirem Lá É de vocês Fiquei Sabendo Que tem Muita Coisa Lá A Lampiridia Tipo Vai falar Baixinho Assim Para o Bombic Silk Carada Até parece Que a gente Não ia pegar Tudo Ele acha Que é dono De um farol De morto Ainda bem Que eu estou Dormindo Bombi Bombi Fale 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 Com a matrona Mande 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 Vários Mosquitos Picar Esse homem Nos cunhos Dele Essa noite Vamos Mostrar A alta Sociedade Do pântano Que é saboroso Ganhar Esse sangue De nobre E depois Tragão Aqui Eu quero Ver Esse azul Quando Eu vou Bater Na porta Azul Louca Me deixa Dormir Sim Por muito O que foi Tem um homem Aqui O prefeito Da cidade Queria falar Com a gente E também Temos que Nos preparar Para Ir falar Novamente Eu Estava me preparando Dormindo Sim, sim Vamos dormir Ah, tá O que o prefeito Quer? Que a gente Mate ele O que? De repente Momotes Aparece Aparece Tá Repressa Não Vamos nós De novo Diz o prefeito Que está Dando um pagamento Para quem Apagar o farol Mas Eu acho Que eles Estão Eles não Têm noção Do real Perigo Que é aquilo Estão Querendo Negociar Algumas Peças De ouro Bem A gente Estava fazendo Isso de graça Antes Então Beleza Pelo menos Agora a gente Está sendo pago Então E duas pessoas Só tiveram que morrer Dois anões Para isso Na verdade Eu morri Também Pobrezinha Na verdade Que? Eu morri Também Como assim Se morrer Está viva Respirando Ela Ela é cinza Agora Cinza Cinza Enquanto isso Belcorra Belcorra Está cantando Isso Meu deus Meu deus Meu deus Muito bom Vamos dormir Amanhã Assim que o sol nascer A gente vai para o farol Inclusive pergunta Se aqueles dois Orcs Não querem ir junto Com a gente Eles pareceram Que se viram bem E se o prefeito Estende o pagamento Para eles Eu creio que sim Vamos descansar Então E aproveita A pergunta Para a dona Do lugar Onde que a gente Pode ir Comprar os equipamentos Acho que a gente Pude levar Uma água benta E eu Fecha a porta O volto Dormir Amanhã O nosso Coven Irá Até o farol Pela manhã Vocês querem Companhia? Ela faz assim O nosso Coven E eu aponto Para a benção Que eu dei Na sua perna Com o lama Muito bem Pode ser Um bom treinamento Nós estamos pensando Em participar Do campeonato Do punho Afim Deserrubir Depois daqui É depois daqui É Tecnicalmente Muita gente Usou A continuação Como Dessa Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite a todos Termino de virar A caneca De bebida E vou Também descansar Eu finge Eu Estou indo dormir Mas na verdade Eu estou seguindo O prefeito Sovane Ele mora Mas aí Vocês me pegam E me abrigam A lampiridia Vai junto Com você Para poder ser Mais fácil De mandar os mosquitos Azucrinar a família Dele Durante a noite As pessoas Que já estavam Aqui na cidade São Importunadas Com uma lembrança De uma cantiga Que as pessoas Costumam cantar Para as crianças Aqui Quando a neblina Arrasteja E esconde O luar Quando a cidade Boceja Gauntlight Começa a brilhar É aí Que ela aparece Procurando Um petisco Crianças É o que apetece Principalmente Os ariscos Mas se Seguir as regras E me ouvir Com zelo Está salvo De Belcorra Pois ela Só come Quem é tolo Esse povo Não sabe Remarque Nessa cidade E Essa é Mais ou menos A presença Que ela tem Por aqui Mesmo Hoje em dia Mesmo 500 anos Depois da morte Dela Os adultos Ainda usam Ela Para tentar Botar medo Nas crianças Para De bicho papão De bicho papão Vocês invocaram Belcorra? Não É só uma cantiga Que estavam cantando Pela cidade Porque a cidade É realmente normal E o sol Se nasce Rápido Se acordar A roceta A gente consegue Bater Nos Teletubbies Antes De bicho papai Eu vou acordar Correndo de dor de cabeça Vou tomar um café Forte Um negócio inteiro Vou Vou Bater na porta Do 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 Povo do mercado Para vender umas coisas Beleza Você desce Toma seu café Você encontra Ines Você encontra Inhas Meira Bebendo um café Aí ela até comenta com você, né? Se café tá forte, levanta até e para Porque ela lembra do dia anterior Né? 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 Você nota que ela tá meio envergonhada Assim E ela pergunta, né? Você tá procurando alguma coisa específica? A gente encontrou Uma skinquilharia no farol Que eu queria vender Pra vender, se você quiser, o mercado é um bom lugar Se ele precisar de alguma coisa É só me perguntar e eu sei onde é que fica Na cidade Obrigado Quando o resto do Do meu grupo Acordar, avisa que eu fui no mercado E já volto Pode deixar A Lampirid acorda, toma o café dela Ela arrasta O Bambic Silk por aí porque Ele não é uma criatura da manhã Ele tá zangado Ele não quer comer Ele tem que ser arrastado Aí, quando ela termina de comer Ela vai fazer uma dança Apontando pro sol Falando que a luz da vingança chegou O mercado é aqui Quando você chega É... Loken O mercado Ele tem várias barracas, sabe? Muita gente vendendo E... Uma pessoa que parece Meio que cuidar de tudo Que é o dono da guilda Que é esse cara aqui Bom dia Bom dia Alguém aqui compra Armas e quinquilharia? Ah, a gente compra Blades for Glades Às vezes Vai querer mais Mas se for pouca coisa A gente compra aqui mesmo Não tem problema nenhum Aqui é o grande mercado E aí eu começo a vender as coisinhas Principalmente o que era dos outros Beleza Aí eu vou pra rapieira mais um Isso aqui ia ajudar tanto Mas é um dia inteiro Pra tirar a runa do negócio E colocar na arma Oh, desgraça Oh, inferno Tá, eu fico com ela na bolsa Então, aí eu vou pegar duas clandegger Que devia ter sido Eu vou vingar os anões com elas A gente pegou também uma poção De ver no escuro Que eu acho que poderia até vender Porque O Empiridia gera a luz E o resto do grupo Agora tá jogando de escuro Taca na mochila do grupo Tá bom Enquanto o Loki faz isso O resto do grupo Vai querer fazer alguma coisa? Meu personagem acordou cedo Porque ele foi dormir até um pouco tarde Ele limpou a armadura toda E a espada Pra não enferrujar Aí pela manhã Acordou Fez as abruções matinais Orou pra Corum Vestiu a armadura E começa o dia Já começa o dia de armadura Não importa onde ele ser Justo Ele vai comer Beleza Depois esperar os outros Porque eles disseram que de manhã A gente ia pro farol Então de manhã vamos pro farol Se existir a mínima chance De ter ocorrido uma festa Na noite anterior Em algum lugar da cidade Ele tava na festa Senão ele acorda mais tarde De todo mundo Mas acorda cedo Provavelmente não teve festa Porque a noite foi meio pesada Mas aí que as melhores festas Acordam Então beleza Eu só acordei mais tarde De todo mundo Mas acordei cedo Beleza Só de manhã Eu só fico seguindo o Rogue mesmo Essa cidade é chata Alguém tava precisando de Healer's Kit? Acho que não Eu sou treinado pra usar Na dúvida é bom ter Eu já tenho Healer's Tools, né? É É, Healer's Tools Já tem Eu comprei Eu compro Ferramenta de ladrão Que eu não tinha E aproveito E compro um Healer's Tools também Não, não precisa comprar Tem um no inventário Só levar Ah, tá Pegada a mochila Hum, esses dardos me servem Pode pegar o que você quiser daí Porque o resto eu não vou vender Provavelmente com o meu dinheiro Se sobrar alguma coisa Eu vou comprar Elixir Ele tira essas coisas Você vai achar Ou no mercado Ou na loja da Ring É porque por enquanto Eu não tenho Dark Vision Eu também me serve Ah, você não tem Dark Vision não? Não O meu Ork Precisa pegar como fixo A gente pegou Orkfest Terocit Terocit Eu não sabia não Eu pretendo pegar Assistar o Paragon Nível mais alto A gente tem Low Light Vision Na verdade É Padrão Bom, eu acho que era bom Ter pelo menos uma tocha Alguma coisa Porque se eu cair em combate Eu não brilho mais Eu tenho tochas comigo Eu coloco o Wolf Fang Com o piercing Na pele Porque eu não uso Magia Light Eu peguei a Magia Light Também Eu também Verdade Duvidas Beleza Estou de boa Na lagoa Como o Marcos Está vendendo as coisas Se vocês quiserem aproveitar Passando na livraria Para pesquisar alguma coisa Vocês podem Eu vou Beleza Eu vou tentar pesquisar Alguma coisa a mais Da história Do Do Farol E sei lá Sabe Magia Qualquer coisa Que possa ajudar a gente A saber melhor Sobre as criaturas Lá dentro Perigos Esse tipo de coisa Quem é o ajudante Lá do cara Que está chorando No segundo andar Como vocês vão Como vocês vão Usar a biblioteca Para isso Pode rolar aberto Que não vai ter como Ter falha crítica Nisso Eu rolo o que? Você vai procurar Sobre o Farol Society Dá tempo De eu procurar Sobre o O artefato Também Peppa? O artefato Dá Só que aí Você vai ter que usar Um dos coisas De magia E ele vai ser Bem difícil Porque é um artefato Muito específico Não, tudo bem Eu vou rolar Society E vou rolar Sei lá Arcana Pode ser? Pode Pode ser sim Pintei Pintei no Arcana Pintou no Arcana Uma coisa que você aprende Com o seu Com o seu Society É que uma das informações Que o amigo de vocês Passou Estava errada Na verdade O Farol Foi construído Por Belcorra Tá? Uhum E ele foi construído Aqui Pois é E ele foi construído Aqui Exatamente Pra ser Um culto A Nimbalog Que tipo Ela adorava Ela adorava Aberrações Beleza Então Não é por acaso Que aquelas coisas Estão lá Não é por acaso Que tudo isso Está acontecendo O Wisp É considerado Aberração também? As luzes Ou não? Algumas delas sim Beleza É É É Sobre o seu Knowledge De arcana Você chega A conclusão Que sim Isso é um Artefato Vocês já Sabiam disso Ele parece Que ele está Puxando Energia E esse negócio De ele ficar Brilhando toda noite Você acha Que ontem Ele ativou Pela primeira vez Pode ser Que ele ative De novo Tem alguma coisa Que está alimentando Isso E toda vez Que der carga O suficiente Você acha Que isso vai Acontecer De novo Entendi Bom Pode ser Sei lá Alguma coisa Que alguém Esteja fazendo Lá dentro Pode ser A quantidade De coisas Mortas Que estão Sabe Mas Toda vez Que ele ativar Talvez seja Melhor A gente voltar Para a cidade Porque Vai ser O caos Aqui Eu consigo Saber Qual o nome Desse artefato Peppa Com esse 20 natural Pelo menos É meio Difícil Porque provavelmente Se você souber O nome Você sabe Tudo sobre ele Ah Entendi Beleza Eu te permito Fazer alguma Outra pergunta E a gente Ver se consegue Responder Tá Minha pergunta É o que Que dá Power Qual é O combustível De um artefato Desse Olha É Provavelmente Algum tipo De energia Sobrenatural Muito Forte Tá É Se acredita Pelo que Vocês viram Né Foi recentemente Que terminou De Que o Volok Terminou De construir O Coisa Do Parol E é por isso Que isso começou A acontecer Só de um tempo Para cá Então É Vai ser um pouco Difícil Você precisar O quanto vai ser Mas se tem Uma semana Que o farol Começou a brilhar E de repente Atirou essa luz Então toda sexta-feira Agora É dia Quando Quando você Vê o farol Começando a brilhar Pode ser Que você tenha Uma semana Tá bem Eu vou Reunir Todas essas Informações Eu vou Pedir Para a bibliotecária Deixar Anotado Separado Em algum lugar Quais foram Os materiais Que eu achei Para a próxima vez Que eu voltar Para a cidade Eu continuar A pesquisa A partir de tipo Inferência bibliográfica Aqui desses materiais Para poder E sabe Tentando construir Mais ou menos Esse livro Puxa um outro Esse autor Puxa um outro Eventualmente Eu quero achar O nome desse Claro Não Sem problemas É uma coisa Que provavelmente Eventualmente Você vai conseguir Mas vai Deve demorar um pouco Mais alguém Quer fazer alguma pesquisa Na biblioteca Enquanto isso? É uma pesquisa Sobre A A A Rosenguard Beleza Pode rolar Falar o que? Você não tem Um knowledge Específico dela? Ah, tá Eu tenho Opa Apaga, apaga Não, não Pode ser aberto Você está procurando Na biblioteca Você não vai ter Informação falsa Você dá uma Boa procurada Mas você não Acha muito Específico Não Beleza Eu quero aproveitar Para fazer uma Pesquisa Sobre Essa divindade Que Belcó Adorava Nihim Balog Pode fazer Isso aí Religião, né? Aham Beleza Você acha Não Um negócio Especificamente Sobre a divindade Mas você acha Algo Um pouco mais Relevante A família De Belcóra Porque é o que tem Aqui que é mais Acessível, tá? Você descobre Que na verdade A família Dela Era uma família Já que tipo Tinha esse tipo De culto Lá em Absalom Que eles foram Caçados E exterminados E que Belcóra Tinha sido a última Que tinha sobrado Ela A família Foi expulsa De Absalom Não pode mais Entrar em Absalom Né? E Belcóra Se instaurou Aqui E começou Esse culto Aqui Dá pra pesquisar Alguma coisa Sobre O que é Que já tinha De especial Nesse local Que fez Ela querer Construir O Fortezinho Dá pra tentar Rolam o seu site Fantástico Você não acha Nada Mas Eu posso dizer Que como Como o Hulk Rolou bem Ele pode Responder Essa pergunta Pra você É Nihim Baloth É Outer goddess Do desespero Fantasmas E pântanos Aqui é um pântano Próximo de Absalom Tem mais uma coisa Que você sabe Hogue Nihim Baloth É oposta A Gosri E Desna Oi Você já leu A entrada De Gorun No Como divindade Não Ainda não Depois Deu uma olhada Vou dar Os inimigos E os aliados É muito engraçado Beleza Beleza Então Aqui Eu acho que eu encontro as pessoas na Library Porque Depois de vender as coisas no mercado E comprar mais uns crossbow bolts Eu fui Procurar Água Benta Fechou Água Benta você pode encontrar Tanto no mercado Quanto no Na Green Wonders Quanto no Recanto dos Do Druid Lá é cheio de clérigo E na biblioteca não tem? Na biblioteca específica Eu acho que não Ah não É um templo Mas na biblioteca não é uma igreja De Serenrai? Sim É um templo Também tem É tipo Eu tô lá comprando Se eu encontro as pessoas Eu chego pra lá e pergunto Quantas a gente leva Tem a granel Vai comprar a grosa É Chama o caminhão pipa O pouco concentrado vai diluindo Que tipo Custa 3 gold cada uma Eu comprei umas 3 já Pode ficar com o único De gold que a Lampiridia tem também Pra poder comprar alguma coisa Eu tô tirando aqui do meu Inventário O Lampiridia Levo com você Eu pego um Eu pego um multi-coach Da Lampiridia Agora a minha pergunta Você quer comprar Água benta No templo de Serenrai No templo de Serenrai Erastil Gosri Ou Caden Caelin Acho que Serenrai Porque sol E os bichos lá Não funciona demais E Caden Caelin é capaz De não durar Até a gente chegar lá Pinga benta Água que passarinho Não bebe benta E eu puxo um Unusual Liquid E eu falo Isso aqui tava no Nas coisas Dos falecidos Eu não sei o que que é Podem tentar ir Com mais dois Peraí Deixa eu colocar aqui Tá onde? Tá no seu Tá no meu consumo A Bullseye Podem rolar Mais dois Eu não tenho creche Não faço ideia O outro personagem É esse que eu tenho É o que? É eu tenho crafting É Não Ninguém sabe É só no próximo nível Então Eu vou tentar aqui A gente vai carregar Essa garrafinha Até o final da aventura Quando vai descobrir Que era um artefato Alguma coisa É né Eu não tô na cena Posso tentar rolar depois? Nossa Deve tá Eu encontrei todo mundo Na biblioteca Ah então tá bom Tô rolando Eu não sou treinada Em crafting Pra poder rolar Eu acho que eu não posso rolar Pode Você rola com mais dois Porque é coisa né Menos dois né Porque eu não sou treinada Mais dois Isso tá na biblioteca Olha só Olha só o que acontece É um elixir do cético Eu não acredito Só acredito tomando Duvido que é elixir do cético O que isso faz Isso dá Mais um Percepção E dificuldade de percepção Vou botar aí No chat Pra descobrir Coisas falsas Mas será mesmo? Mentiras ditas Faladas ou escritas É que é um negócio E sem visual Eu fico meio cético Pra descobrir o que que é Mas Eu boto na mochila E tipo O Loki Tá com um mochilão Então Tipo Eu tô com a Eu tô com uma rapieira Que não é minha Só que ela é mais um Só que demora um dia inteiro Pra tirar a runa dela E colocar em outra arma E eu acho que a gente Não vai esperar o dia inteiro Aqui pra ir Só no dia seguinte Porque o negócio Parece meio sério Meio urgente Eu tô com O climbing kit E o repair kit De um dos anões Eu entreguei Eu entreguei Eu entreguei A Healer's Tools Que era de alguém Também Pro 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 punk Então E ele pegou Todos os dardos Que acho que era Dos meatflips Não todos não Eu deixei alguns Porque eu não sou forte Suficiente Pra andar com todos eles Então o resto Foi vendido Vocês podem deixar Parte das coisas De vocês Na mochila Que eu tô assumindo Que vocês ou deixaram No coisa Ou estão carregando Só fora de luta Esse aqui eu tô carregando Comigo Tá bom Tá aqui Tá comigo Tá organizado É Eu deixo Ficar preso Naquela merda É Não né Você não Você não tem Tanta importância Sem preso Não Não peguei Nada disso Ah Não tem É Eventualmente Acho que eu até pego O Rapti Howler Mas no momento não Eu viro assim pra eles E falo Gente Tô pronto Se tiver um Guinho que sobrou Da venda Eu acho que é bom A gente nos preparar Com mais coisas Que possa curar No meio do combate Poções de cura Tá Ok Eu dou um de prata E eu fico zerada De todos os meus dinheiros Eu tenho saio de ouro ainda Eu tenho três Eu já tenho até uma Healing Potion Miner comigo aqui Eu comprei na Quando fiz o personagem Já pensando Deixar uma Uma emergência aqui Beleza Peppa Eu vou gastar Então o resto do nosso dinheiro Com o Healing Potion Beleza Então Eu tô supondo Que tem aqui No Conta São Vamos ser seis Healing Potions Ok Não dá sim Seis tem Vamos no farol Durante o dia Pegar aqueles bichos Que vocês falaram Isso Gente A gente tá quase seis horas Vocês querem continuar Mais um pouco Como é que vocês estão De tempo aí Eu acho que a gente pode parar É porque Se começar a exploração lá Vai demorar a luta A gente tá indo lá Matar aqueles bichos Agora Peppa É Mas aqueles bichos Durante o dia Só tem uma ação Cada um É Aqueles bichos Eu acho que são Lutas super rápido Durante o dia Porque eles têm Uma ação Eles querem ir lá matar Então por mim Tudo bem Vingança Doce vingança Por mim Bora Eu acho que é uma bolsa De matar os bichos Que tem um negócio Legal lá Então vamos lá Vamos lá A gente mata E aí pega o negócio E aí encerra Faz a cena bonita E Quatro Eles empolcham Na mochila Alguém pega Peguem elas Melhor linha de frente A princesa Ficar com uma Eu tô com dois Elixir Off-Life Em mim Na hora Um Bom Vou pegar uma Pra mim Então Pega Vou pegar uma Pra mim Também Eu dei um Rest for the night Agora Que eu não tinha Feito isso antes Tô mais ou menos Inteiro A não ser que Alguém diga Que Ah Eu curei O Loki Antes de dormir Pode ficar full Eu acho que o pessoal Ainda tinha recurso Pode todo mundo Ficar full Ainda tinha Duas magias Primeiras Eu faço assim Pros orcs pararem Antes da gente entrar A ponte Só passa Uma pessoa Por vez Tem um sapo Dente de sabre Na água Tem um kobold Que o sapo Não comeu Não sei O que acontece Com ele Cuidado Quando formos Que o sapo Tenha sido Trazido aqui Por kobolds E que conhecia Eles como O líder Deles Você nota Que o meatflit Ele tá comendo Sem problema Nenhum Ah é Meatflits Tem problemas Com kobolds Desde Kingmaker Uhum Eu falo isso Pro grupo Talvez o sapo Seja dos kobolds Mas agora Eles morreram Se a gente conseguir Não Combater o sapo Pode ser uma boa Eu vou chamar Eu vou chamar ele De árvore E eu vou guiando As pessoas Pra dentro Então aqui A gente enfrentou Uns meatflits Tem uma tirolesa Ali pro lado Ali é a ponte Só passar um de cada vez É a ponte Só passar um de cada vez Então o sapo Deve estar por aí Se tiver Se sobrou O corpo De outro meatflit Eu taquei lá Também Pra ver se o sapo Continua lá O sapo aparece Come o meatflit E vai embora Fala Pra aquele lado Ali tinha Uns cavalo morto Uns sapo morto Uns inseto Moção Max Faz um roll De natureza Pra mim Por favor A porta A gente não abriu Aqui inclusive A direita Fechado Mas vamos deixar Pra depois É Vai ficar Pro outro dia Ok Aí eu vou falando O que tinha pra lá Eu falo Ali tinha uma passagem Secreta Que abre Com um bagulho Que parece ser Um portal desativado Ali em cima É a porta Do farol E o farol Leva pra um Um alçapão Que a gente acha Que tá fechado Mas pode estar aberto Agora E tem o sangue Da Belcorra ali É Loken Quando você olha Pra dentro Daquela sala Todo o sangue Que tinha subido Desceu E tá lá de novo E o sangue Da mulher Voltou É Vamos evitar Aquela Entrada A gente pode dar volta A água benta No sangue Primeiro A gente vê o que Abre a porta Fire in the hole Joga a água benta E fecha de novo É Beleza Gente O Os bichos de luz Estão depois dessa porta Aqui eu acho Pera um pouquinho Depois Tem a passagem secreta Né É então É que a gente Veio pela passagem A gente entrou Deu de cara Com isso Pela passagem secreta Eu tô supondo Que essa porta Que deve levar pra eles Ah ok Eles são fracos Durante o dia Mas eles Cospem uma coisa Horrível em área Então Peppa Eu dou uma Examinada na porta Pra ver se não tem Nada demais nela Rola a percepção Loken Você nota que tem uma coisa Muito demais Sobre essa porta Tem nessa porta A que você viu lá dentro Era de Era de pedra Essa porta não é de pedra Você acha que não é a mesma porta Hum Tá Você literalmente fez perceber Se o negócio era de madeira ou de pedra Sim Ah Pensando bem gente Melhor a gente ir pelo caminho original Ok Você quer o guia Só que você nota Que tem uma caveira Caveira de limbaló Tem aí Depois a gente vê o que tem ali Tem problema não A porta só tá Adornada Eu aviso ali A gente encontrou várias passagens secretas E passagens convencionais Que vão pro andar de baixo Eu aponto aqui A passagem secreta Estejam prontos pra lutar Puxa a arma Puxa a arma Não tá Não tá Não tá Já parece para encrenca Encrenca em dobro Acho que o que vocês acham Eu já entro lançando bênção antes Pra gente entrar com a bênção garantida Pode ser Então se coloquem no combate Que aí fica mais fácil Pra gente ver Com essa questão de torno Rola a iniciativa? Isso Pode colocar Todo mundo aí Você já abriu o bagulho de combate? Eu vou botar vocês Pera aí Só vocês Ah, a gente pode ser Colocar sozinho Pode O mote bate a cabeça Ele esmaia Eu começo Bem rápido Então vamos lá Pode agir É só lá no fundo Eu vou soltar um lifelink logo Beleza Vou botar Aqui nele Ah, eu joguei Pera aí Eu joguei a iniciativa Com um dado errado Roda de novo Que dado Eu lancei bênção Lancei Magic E o Apple E aumentei o tamanho Da bênção Não, é porque Eu tenho a Void Notes Era pra ter jogado A iniciativa com Furtividade Ele jogou a iniciativa Com percepção Pode rolar Com o professor Furtividade Eu atualizo aqui Eu atualizo aqui Ele já atualizou Eu uso uma ação Eu uso uma ação pra mover Uma ação pra abrir A passagem E com a terceiração Não faço nada Então você só Supõe que a porta Ali tá aberta Tá Abrir a porta Mas pode se colocar Na posição Tipo eu andei Abri Voltei Ah, eu volto Beleza Então, Ebert Ha-ha Um, dois, três, quatro Eu paro aqui Na verdade foi aqui Fiquei fora do quadrado Onde é o quadrado? Ah, então tá Eu fico aqui mesmo Pronto, agora acabei Ah, peraí São três ações É Um, dois, três, quatro Ai Peraí, peraí Não tô aqui Eu tô com o zoom Muito alto Peraí Tá bom Um, dois, três, quatro Já bato Beleza Não se jogue no meio deles Não Essa família tem problema Essa família é muito unida Mas também muito orifada Se eu usar Se eu usar Meu poder Minha magia Eu ando duas vezes Com uma ação só Sim Então eu usei Desapareci na frente de todo mundo O desafio é com o silo 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 Cadê Dois stride É, você não chega a desaparecer Porque eu acho que você fica observado ainda Uhum Não, é só Aquela coisa de anime Certo Aí, peraí Tá se movendo tão rápido Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Eu cheguei aqui com uma ação só Ação só Aí eu entro no 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 Na posição do Urubu E É Bato com o fluido Dois Beleza Posição do Urubu Certo Aí agora Fluido Acertou Cinco de dano Você nota que o seu soco Machuca ele demais Beleza Agora acabou Lampiridia Ok A Lampiridia vai tentar Entrar na sala Pra ver que merda tá acontecendo Então não consegue ver nada Uhum 20 Bom Com 25 eu entro na sala Peraí É Você consegue arrastar o Bambic Silk Aqui pro meu lado Consigo Mas se você não der ordem pra ele Ele só vai se mover uma vez Então deixa ele Deixa ele ali dentro Depois eu Depois ele se move Ele não se move automaticamente Junto com você Bom Eu não tô vendo nada ali Só tô vendo Eu acho estranho Eu acho estranho É os personagens que levam o familiar no ombro Você se move e fomeia a casa no chão É Você consegue ver isso aqui Você consegue ver isso aqui Eu tô vendo aquele ali Só que ele tá 40 pés É que nesse caso O Bambic Silk é do tamanho dela Eu acho que eu vou ter que gastar uma segunda Que nenhuma magia que eu tenho Vai alcançar ali Tá tudo em 30 pés Ah não Eu consigo dar guidance no Então eu vou dar guidance nele Beleza Existe alguma ação na segunda edição Pra você aumentar a AC? Tipo entrar em full defense Coisa que vale? Acho que só se você tiver no chão Você pode usar uma ação chamada take cover Mas só vale pra ataque à distância Na verdade você pode usar take cover Pra qualquer coisa se você tiver cover Então por exemplo Você pode usar take cover Contra ataques desse bicho aqui Porque você tem cover pra ele Ah então eu posso usar take cover O pessoal diz que qualquer mureta Qualquer parede serve É Qualquer coisa Tá Eu vou usar Take cover então Acho que você consegue Até nos arreglar da escada A custa pequenininha É É Se eu usa take cover Eu tô assumindo que você tá usando Com a parede da passagem secreta aí Beleza Rogue Vamos mandar Vocês me confundem tanto Eu fico achando que tem um Rogue no grupo Eu também A música de combate Ainda não dá Hoje não dá A música é Fight for Tomorrow Tá tocando a música Tá tocando a música Tá tocando a música Manda a segunda Aí eu mando Faço um sinal pra meu irmão Dizendo assim Se esposa está me pagando Pra fazer isso nesse jogo Faço um ataque Nesse vídeo A esquina Dá pra mim tá Você erra É a vida Aí Talvez eu Ele anda até aqui Não tem mais ações E o que Tá Deixa eu ver o que tá acontecendo Qual o botão mesmo de fazer quebrar o movimento De andar A segunda Passo E ele não é o mesmo Não é o mesmo botão que quebra a régua 1, 2, 3 Não tô vendo nada Tô vendo uma desgraceira Ela ir longe E espero que ela continue longe 4 Eu acho que esse vai morrer rápido Meu Deus Perigo é arrastar a gente junto Quimada Poder punk Vai me proteger Oi Oi Daqui a pouco Tá no macho e pit de farasma Ela vai ter que correr muito Pra me alcançar Tocorro Agora uma coisa Eu tô com cima Vibrando com o flash E os bichos só tem uma ação Agora é o Fox né Esses bichos são mortos vivos Sim Eles são mortos vivos Tá Eu vou soltar um desse aqui neles Logo Eles tem negative healing Nesse aqui do bem Tá tocando música Tem Mariano Não Eu vou dar um F5 Beleza É aqui o DF5 resolveu Acho que você tem que rolar Fortitude Tá Pô E ele falhou Miserávelmente Praticamente Está infinitivo Boa Fox Voltou vingativa Tá o dano 3 mais 4 6 de dano Energia Praticamente Ele tá Está em F5 de 1 Está em F5 de 1 Sofram criaturas Das trevas Que é a luz Apague vocês Que vai andar Até aqui Aí é a vez Desse aqui Que vai Tendo Momos Momos Te abre Ele abre a boca E te dá uma mordida Quase que ele Quase que ele Eu acho que ele tem que rolar Ele vai te morder Mas morde o Momo Aterrado E acaba o turno dele Ele morde a tábua Uma pichação Um punk Plank Eu falei Só rápido E faz Para ele Com outra ação Eu vou declarar O que tá logo Na minha frente Como alvo Do hunt prey E com a última Ação de espada Você erra por 1 Filho da puta Acabou meu turno Você não tem Já andei Em todos os lugares Já cruzei Os sete mates Espalhando Acabou meu Concilio É a salta Falta Pode ir lá Eu toco Eu toco a música Punk Beleza É Eu Miro nesse daqui E Tento dar um Trip Com o primeiro ataque Mortos Me gostou Droga Não É Re-rola o que? Iiii 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 Você vai re-rolar com o outro heróico? Tô Então tá bom Porque senão você ia cair Ufa Parabéns Shinji E aí Estou pulando bem ontem de noite Chegou agora de manhã Fodeu tudo É porque esses bichos Dá pressão na gente E aí Eu tento passar através dele Com o Tomba Troop É possível É isso É isso É isso É Agora O Florent Colou Beleza Esse punk tá bêbado Eu tô muito Tado Bom Vai ser o segundo e o terceiro ataque Porque eu já dei o primeiro Com o O Aí sim Vai lá E ele ainda é fraco Com o seu ataque Dando o máximo O Monk tava totalmente O Elf de Drunken Fist Acertou? Ele acertou O ataque a menos oito E não acerta os outros negócios Então é Ele morre Eu vou derrubar Eu não derrubei Eu vou pular Eu não pulei Se joga pra galera Assim que ele morre Sai uma pequena bola de luz E ela é destruída E ela é destruída Vingança Beleza Desculpa Um já foi Faltam dois Bom Eu vou Da cast Eu não consigo ver Como é que tá a vida Do pessoal ali em cima Alguém tá precisando de cura? Não Enquanto não Então foi Ele Pode bater Beleza Electric Arc Então Beleza Vamos lá Lexus Passou Grito Um toma as meias O outro não toma nada Beleza E daí O que eu tô vendo aqui Eu vou Chamar meus amigos Mosquitos e insetos Pra tentar dar dano e destruir o corpo dele Uhum Ele rola fortitude com DC18 Beleza Esse é o infalto Dois danos E ele toma dois danos Esse é meu turno OUG Então vamos lá Aquele truco que eu só faço uma vez O Strike Capon Surge E vamos lá A gente tá os efeitos aqui E ataca esse que tá do meu lado Acertou Acertei 32 de dano 32 de dano Ah E ele está quase morto Quase não conta Agora é a vez Do de cima Ele vai tentar Atacar a Momos Muito louco Uuuuuh Não dá pra me acertar E a energia punk do Momos é demais pra ele Enquanto o Momos canta Por favor não me enterrem No infério Ele só consegue acompanhar a música Pode ir Eu vou dar o desrupte no que ele já tava ferido No que tá no bico corvo Vai tomar metade Tá dando dano Metade tá bom ainda Morreu O Fox ainda tem uma ação Ah é Me dá guidance É o que eu ia fazer Eu ia dar guidance Obrigado Um louco Agora vai Eu recarrego o crossbow Miro cuidadosamente E vai dar merda Provavelmente Acertou o que Crítico Dano podre Cadê o dano Ele toma um pouco menos de dano Porque ele existe a fleca Não dá pra lá Mais alguma coisa Ou foi todas as suas ações Não Isso foram todas as minhas ações Momos Eu tento passar pro outro lado Tumba ou tudo Você só não anda Ele não dá até a oportunidade Porque eu quero ganhar panache Porque eu quero ganhar panache Panache Eu ganho panache quando eu dou Tumba ou tudo É É É Cadê Cadê Deixa eu Lincar aqui Panache Ah eu não lincar Que droga Não Ele me deu panache Perfeito panache Pronto E aí agora eu bato Beleza Circle Circle E aí E aí oi 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 morreu ele tem um de vida ele não pode possuir outros corpos porque tá de dia mas ele ainda tem um de vida mas ele já tem uma ação vai soca 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 errou o lampiridia Toma a eletricidade E ele morreu Revenge explode assim no arco elétrico A vingança é nossa Esses anões devem ser muito fracos para terem perdido os inimigos É indefesa É que tá de noite, não é culpa deles A força para quê? De qualquer forma eles foram vingados Sinto-me com vontade de vender uma coisa por 1,99 É que agora a gente pode terminar, Peppa Só vamos fazer exatamente isso Eu preciso de uma Religion e um Perception Pode enrolar quem tiver Fechado? Sim Os dois Rolei os dois Religion Ninguém passou Mas uma coisa que vocês notam nesse altar que é muito suspeito aí no meio, é que ele tem uma gaveta Ó, e o que há dentro da gaveta? Pode dar uma olhada Uau! Muito boa Tem uma varinha da cura e um pergaminho de restauradores escritos Impressionante Pois é A gente tá dançando em cima dos corpos imitando as perninhas finas da bruxão de Kito Então tô na pontinha do pé, pisando neles Maravilhoso Eu vou pegar as duas adagas dos... as clandaggers dos dois anões que morreram E vou fincar elas no altar em Defiance a Nim Balof Beleza Os corpos dos bichos mortos vocês notam que tem um Channel Protection Amulet e um dente de ouro Impressionante E ninguém pegou a última poção de cura que eu comprei As pessoas me fazem comprar as coisas e não fico com elas Eu peguei uma Sumiu Não tem não Mas então foi isso, pessoal Encerramos aqui nossa sessão de hoje Obrigada a todas as pessoas fantasmas que estão nos assistindo no futuro É... Número 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 Aquela pessoa lá que só fica comprando ponto vilanesco cujo nome eu não vou mencionar Nós só conseguimos vencer hoje porque ele não estava aí, justamente Exatamente, exatamente A gente está jogando secretamente da Zika, do olhar dessas pessoas. E funcionou! Mentira, gente. A gente não conseguiu streamar hoje por problemas técnicos. No próximo a gente vai streamar normalmente. Daí vocês podem voltar a ser sanguinários com a gente. Então, até semana que vem, gente. Até! Até!